da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, mas eu suspendo a reunião para a gente aguardar a chegada de algumas convidadas que ainda faltam. A presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se deixa em apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, com a finalidade de debater a efetividade das políticas públicas associadas à Lei Maria da Penha, bem como os anseios da sociedade para a formulação de novas políticas nesse segmento. Meninas, esse público hoje repleto de mulheres de luta que vão participar do nosso debate, antes de a gente convidar vocês todas para comporem aqui a nossa mesa e a gente começar a nossa discussão, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre os motivos que nos fizeram pedir essa reunião e essa audiência num mês em que a gente já teve tantas reuniões e tantas audiências aqui na casa. Quando a gente convida promotoras, delegadas, acadêmicos, sociedade civil, todos envolvidos, vereadoras, com a pauta do combate à violência contra a mulher ou com qualquer outra pauta, para virem aqui à casa, para poder fazer uma discussão, a gente tem muito respeito com o tempo de todas e todos vocês. Porque a gente sabe o quanto nós somos exigidas no nosso trabalho, o quanto nós somos exigidas em todos os outros ambientes. Então, para que a gente venha aqui hoje, a gente tem que ter um motivo muito claro e muito bem colocado. E o nosso convite hoje está especificamente pautado em dois motivos. O primeiro motivo é aquele que a gente falou o mês inteiro, o aniversário da nossa Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340, de 2016, que foi motivo, num momento da política em que a gente vê tanta gente criticando os políticos e criticando a política, foi motivo de muito orgulho para a gente, porque é uma lei que vem da atividade parlamentar atenta às demandas da sociedade. As senhoras sabem muito melhor do que eu como que a Lei Maria da Penha veio depois que o Brasil passou vergonha frente à ONU, passou vergonha frente a organismos internacionais que pressionaram o país sobre a omissão que acontecia especialmente num caso muito emblemático, o caso da Maria da Penha, com tudo que ela viveu e com tudo que ela enfrentou. Por isso que a gente apelidou carinhosamente a Lei 10 com o nome dela. É importante dizer que nesses 17 anos a gente teve muito avanço e as senhoras também sabem e vivem isso muito bem e com muita propriedade no dia a dia de trabalho de todas. Mas, apesar disso, e o segundo motivo que nos trouxe a essa audiência, é que a gente percebe que os números continuam a aumentar. Os números e as violências continuam a aumentar de forma expressiva e de forma pontual em áreas muito específicas. A gente precisa resgatar aqui alguns dados, que são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que são muito importantes da edição de 2023. Eu destaquei alguns. Entre 2021 e 2022, a taxa de homicídios de mulheres teve uma variação positiva de 3,3 pontos. No mesmo período de comparação, em números absolutos, os feminicídios tiveram variação positiva de quase 10 pontos. E as tentativas de homicídio de mulheres tiveram variação positiva de 4 pontos, enquanto as tentativas classificadas como feminicídio de fato variaram quase 7 pontos para mais, positivos. Da mesma forma, a gente também tem ameaças acontecendo contra as mulheres parlamentares que estão na vida pública, tentando articular e promover a redação de projetos de lei que possam interferir nessas condutas, nesses números escandalosos de forma mais proeminente. Nós vimos, e todas nós vimos, o que aconteceu nas últimas duas semanas, de forma muito afunilada para Minas Gerais, mas que também aconteceu no país todo, em relação às violências e às ameaças que eu e outros parlamentares sofreram. Eu quero deixar aqui de público o meu respeito à vereadora Cida Falabella, à vereadora Isa, à deputada Bela, à deputada Beatriz, à deputada Andréia Jesus, e a todas que tenham sido alvo de ameaças nas últimas semanas ou no ano passado, ou na última legislatura. É importante dizer que, quando a gente ataca uma mulher que está no parlamento, a gente ataca a democracia, porque nenhuma de nós está aqui porque tomou o poder, porque deu o golpe, porque ocupou uma cadeira, tendo feito isso de forma arbitrária. A gente está aqui escolhida pela população. Num grande cardápio de opções que é apresentada à população no período eleitoral, nós somos escolhidas. A vereadora Luna foi escolhida em Pompéu. Eu fui escolhida como deputada para estar aqui pelo povo de Minas, como a deputada Bela, como a deputada Beatriz, com quase 250 mil votos, a mulher mais votada da história da Assembleia de Minas Gerais. Então, é muito importante ressaltar que um ataque a qualquer mulher é inaceitável, mas um ataque à mulher parlamentar é um ataque frontal e direto à democracia e deve ser repudiado. Ontem, na minha fala na defesa do projeto que nós aprovamos em primeiro turno e nós provavelmente aprovaremos em segundo turno hoje, se a extrema-direita não conseguisse articular por meio das ameaças e do ódio, a gente propôs a discussão do projeto que cria o Programa Estadual de Enfrentamento à Violência Política de Gênero. Um projeto que foi proposto em 2020 pela deputada Andréa de Jesus e por outros colegas parlamentares. Cabe dizer que ele só foi colocado para votação agora, com o deputado Tadeu presidindo a casa. Em março, no dia 8 de março, uma data tão simbólica e tão importante para a gente. Ele foi colocado em pauta, a extrema-direita se articulou e conseguiu obstruir para que ele não fosse votado. Precisou acontecer uma ameaça de estupro, uma ameaça de homicídio, uma ameaça de perseguir a nossa família, com expressão e publicação dos nossos endereços, dos nossos telefones pessoais, das nossas rotinas, dos nossos dados bancários, porque tudo isso está público para todas as pessoas que nos ameaçam, para que parte dos deputados que ainda não tinham se sensibilizado se sensibilizasse o suficiente para que a gente conseguisse aprovar em primeiro turno. Quer dizer que parece que há um amor pela mulher que ocupa a figura de mártir. Quando a gente ocupa a figura de mártir ou a figura de vítima, aí a gente consegue sensibilizar para que as coisas aconteçam e caminhem. Não devia ser assim. Não devia precisar disso. E atacar as mulheres, e justamente as mulheres que pegam essa briga, que pegam esse processo e colocam isso como uma pauta central, é uma forma de dizer não também ao avanço das políticas públicas que são importantes para nós. E aí, como os homens são minoria aqui hoje, eu peço desculpas e licença para estar falando tudo no feminino. É importante dizer também, gente, que ontem, durante a minha fala, eu falei sobre o primeiro cala-boca que as mulheres receberam e que está escrito na história. Foi escrito há mais de 3 mil anos. Quando a gente pensa na Odisseia, o texto escrito por Homero, a gente sempre pensa nas aventuras do Ulisses na Guerra de Troia. Foi assim que eu aprendi na escola e, muito provavelmente, foi assim que as senhoras aprenderam também. Mas, quando a gente voltar e reler a Odisseia, a gente vai perceber que o texto também traz o amadurecimento do Telemaco, que é o filho da Ulisses e o filho da Penélope. Tem uma cena no texto que, para mim, é muito sintomática, quando acontece assim. A Penélope está ouvindo uma apresentação musical e ela desce as escadas do palácio e chega até a área em que está acontecendo a apresentação. Quando ela chega, ela pede para quem está cantando mudar a música, porque a música não estava agradando a ela. Era uma música sobre como os guerreiros sofrem ao voltar para casa depois da guerra. Ela pediu para trocar. E o Telemaco, que estava amadurecendo, estava no processo do tornar-se homem, pede para que ela cale a boca. Diz para ela voltar. O filho pede isso para a mãe. Manda isso para a mãe. Manda isso. E fala, ordenando a ela, para ela calar a boca, voltar para o Tear, voltar para a roca, voltar para os afazeres domésticos, porque são esses os lugares que pertencem a ela. E o espaço do discurso, o espaço da fala em público, são lugares que pertencem ao homem. E como ele é homem, e ele é o único homem da casa, já que o pai está fora, está na guerra, ele reivindica para si esse poder. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? A deputada Andréia, a deputada Bela, a deputada Beatriz, a vereadora Cida, a vereadora Isa, eu, nós somos mulheres que reivindicaram para si mesmas o direito à fala, o direito ao discurso, o direito ao poder, que não é e não pode ser só dos homens. E atacar esse direito é uma forma de atacar todas as mulheres que têm suas vozes ecoadas através das nossas. É uma forma de dizer um calha a boca num espaço institucional, num espaço pago com dinheiro público. Ontem, a extrema-direita ficou isolada aqui na casa, porque até os parlamentares da centro-direita caminharam com a gente, votaram com a gente, escutaram os nossos apelos e os nossos anseios. Vamos ver como é que vai ser aqui na casa hoje, porque ontem a noite foi de extrema articulação. E aí eu já peço para justificar, porque às 10 horas eu vou ter que suspender a reunião, já que o presidente marcou extraordinária para que a gente votasse esse projeto e outros projetos importantes. Mas vamos ver se a gente vai conseguir aprovar ou se o calha a boca que o Telemaco falou para a mãe dele 3 mil anos atrás vai ser repetido aqui hoje de forma institucional. A gente espera que não, eles se articularam, a gente se articulou também. A gente espera e a gente acredita que não vai ser isso que vai acontecer. Mas, de toda forma, a gente tem uma perspectiva muito importante aqui hoje de dizer que Minas Gerais diz não à violência política de gênero. e, muito sinceramente, doutora Carolina, a gente percebe que quando uma mulher parlamentar, com todo o poder que um parlamentar tem, não consegue responder à altura para a violência que sofre, para a ameaça de estupro que sofre, para a ameaça de morte que sofre, a gente passa uma mensagem para a mulher da periferia, a gente passa uma mensagem para a mulher da zona rural, a gente passa uma mensagem para a mãe que tem quatro ou cinco filhos e, às vezes, está se submetendo a uma situação de violência extrema porque tem medo de não conseguir bancar essas crianças sozinhas. Porque se nem as mulheres que estão em espaços de poder tão grandes quanto é a Assembleia de Minas têm a sua proteção garantida, têm punição para aqueles que as atingem, para aqueles que as ameaçam, qual que é a mensagem que a gente passa enquanto poder político de Minas Gerais para a mulher que está na periferia sendo incentivada pelas nossas campanhas denuncie, não se cale, denuncie, não se cale, mas vai acontecer alguma coisa com o cara? A gente passa uma mensagem. Então, é muito importante que a polícia civil, e eu digo isso diretamente à doutora Letícia, como eu tenho feito todas as vezes que eu falei sobre esse assunto, tome para si, de forma pessoal, a responsabilidade de resolver essa história, a responsabilidade de prender pelo menos um dos homens que têm nos ameaçado. Porque, senão, a polícia civil vai passar uma mensagem para as mulheres de periferia, para as mulheres da zona rural, para as mulheres mais pobres, para as mulheres que a gente encoraja através de campanha de manhã, de tarde e de noite, que denuncie a violência que sofrem, que isso não vai dar nada. E a gente não pode tolerar esse tipo de situação. Então, encerrando a minha fala introdutória, eu gostaria de convidar para a gente discutir essa e todas as outras questões importantes que envolvem a violência contra a mulher e os nossos avanços nesse processo, as nossas convidadas. Então, eu queria convidar para sentar aqui com a gente a Luziene Rodrigues Santana, que é gerente do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais e também gerente do programa Casa Sempre Viva. Bem-vinda, Luziene. Convidar a Pedrina Gomes Olegário Leite, que é assistente social e coordenadora da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Bem-vinda, Pedrina. A Daniela Lopes Coelho, que é diretora de Políticas para Mulheres da Subsecretaria de Direito e Cidadania. Bem-vinda, Daniela. A Maíra Cristina Corrêa Fernandes, Coordenadora Estadual de Políticas para Mulheres, que representa a nossa secretária Elisabeth Juca, Mello Jacometti, Secretária de Estado e Desenvolvimento Social. Bem-vinda, Maíra. A doutora Carolina Bechelani Batista da Silva, que é delegada-geral da Polícia Civil, chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil de Minas Gerais. A doutora Amanda Machado Celestino Pires, delegada da Polícia Civil e coordenadora do Projeto Remodelagem Organizacional da DEAN e do Programa Dialogar, da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e 12 Pessoas com Deficiência. Bem-vinda, doutora Amanda. A doutora Denise Queersone Coelho, promotora de justiça, com atuação na sétima promotoria de justiça e nos Juizados Especial Civil e Criminal. Bem-vinda, doutora Denise. A Fabiana Carlos de Almeida, empreendedora de inovação social no Serviço Assistencial de Tecnologia. Bem-vinda, Fabiana. E, por último, mas não menos importante, a Camila Rufato Andrade, do Arte, idealizadora do Projeto Direito dela. Bem-vinda. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para as nossas ilustres convidadas, já que essa mesa hoje está maravilhosa por sua competência, por seu trabalho e por sua capacidade de entrega, eu queria falar sobre os esforços que o nosso mandato tem feito para fortalecer as mulheres que estão na política todos os dias, que estão combatendo a violência política de gênero, as mulheres que estão nas pontas, executando as políticas públicas, seja como servidoras, seja como trabalhadoras no mercado formal de trabalho, como empreendedoras, e todas as mulheres que o nosso mandato tem a obrigação de proteger. É importante dizer que a gente protocolou aqui na casa o projeto Tendas Violetas, que propõe, e foi até uma inspiração eu ouvi dizer, Maíra, para a Secretaria do Estado fazer o falha agora. A gente propôs uma política de proteção às mulheres em eventos. A casa está um pouco lenta na tramitação, mas a Secretaria do Estado e Desenvolvimento Social saiu na frente de forma muito positiva, fazendo com que o projeto já começasse a rodar na prática, com as perspectivas de proteção às mulheres nos eventos. E a gente protocolou recentemente um projeto que eu estou especialmente orgulhosa, já que foi uma vitória muito grande. A PEC da Paridade de Gênero no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Para a mulher que está na ponta, para quem está como cidadã na rua, pode vir a pergunta. O que o Tribunal de Contas de Minas Gerais influencia na minha vida? E o que ter mulher lá vai ser importante e tem a ver com o avanço para a gente? O Tribunal de Contas de Minas Gerais, gente, todo mundo sabe que é um órgão, todo mundo sabe, as pessoas precisam saber que é um órgão de controle externo das contas públicas dos municípios. Então, em Minas Gerais, a gente tem 853 municípios. O nosso tribunal é um dos que mais trabalha, porque acompanhar como está a execução do orçamento público em 853 municípios não é brincadeira. E é uma realidade que impõe muita autoridade para o tribunal. Em toda a história do tribunal, nós só tivemos uma mulher conselheira até hoje. E a gente sabe que isso faz com que as nossas prefeitas, por exemplo, tenham as suas contas analisadas de uma forma diferente. A gente sabe que a gente poderia ter uma análise mais robusta de quanto que os prefeitos estão gastando no CREAS, quanto que os prefeitos estão gastando com políticas de proteção à mulher, quanto que os prefeitos estão gastando com a construção de creches, que está diretamente envolvida com a mulher poder estar no mercado de trabalho ou não e com a sua independência e autonomia financeira. Tudo isso poderia ser observado com mais atenção se a gente tivesse conselheiras no Tribunal de Contas. Então, a gente protocolou a PEC, só para protocolar a PEC já é um parto, porque precisa de 26 assinaturas, então é mais assinaturas até do que o nosso bloco tem, nós somos 20, mas a gente conseguiu, inclusive com um olhar muito atencioso de parlamentares, homens e mulheres, mais à direita da casa, que entenderam que esse era um pleito importante. Agora a PEC está tramitando, vai ser criada a comissão especial dentro da Comissão de Constituição e Justiça para acompanhar a tramitação, e a gente vai conseguir dessa forma fazer com que a gente avance nessa discussão e a gente consiga ter uma obrigação da casa, já que a gente só pode legislar sobre as indicações que a casa faz, não sobre as do governo, mas que a casa, a Assembleia de Minas, tenha um compromisso com a indicação de mulheres para esse espaço de tanto poder. Então é algo que, se a gente conseguir de fato avançar como parece que conseguiremos, vai ser uma conquista importante, já que ter mulheres em espaço de poder é também ter mulheres na política, mas não é só isso, é ter mulheres delegadas, é ter mulheres conselheiras, é ter mulheres juízas, mulheres promotoras, mulheres na UAB, advogadas, mulheres chefiando como CEOs, grandes empresas, é isso que a gente fala quando a gente está falando de ocupar espaço, são as mulheres em todos os espaços, já que todos os espaços nos pertencem. Então, eu já falei demais, eu só quero registrar algumas presenças aqui, a vereadora Rayane, vereadora de Rio Alcima, obrigada por ter vindo, a vereadora Luna de Pompéu, Titia Chiba, que eu tinha falado, vereadora Valéria de Melo, de Ouro Branco, e a vereadora Suellen, de Ponte Nova. Agradecer também o acompanhamento da vereadora Irene, de Pará de Minas, que está acompanhando de forma remota. Obrigada, Irene. Então, agora, dito tudo o que precisava ser dito, eu vou passar a fala da Luziene, que vai falar para a gente sobre a experiência do caso, explicando o seu funcionamento, a casa sempre viva e os seus desafios. Vamos tentar falar todas nós num prazo de cerca de 10 minutos? O que vocês acham? Pode ser? Perfeito. Obrigada. Bom dia, cumprimento a todas. Estou aqui hoje representando a nossa superintendente do Consórcio Mulheres das Gerais, a Bruna Camilo. Meu nome é Luziene, estou na gerência de um equipamento que acolhe mulheres em situação de violência doméstica. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, dourados. Estou usando uma blusa de gola e laço rosa. Queria cumprimentar a mesa, a deputada, todas aqui presentes, que a gente já tem algumas articulações, alguns rostos aqui. Cumprimentar também a todas as mulheres aqui presentes e falar da importância desse papel e nós, enquanto mulheres, estarmos aqui discutindo essa pauta. O Consórcio Mulheres das Gerais tem um dos projetos que é a Casa Abrigo Sempre Viva. A gente acolhe mulheres que estão vivenciando uma situação de violência doméstica quando elas estão com risco iminente de feminicídio e sem alternativas de proteção. Trata-se de um equipamento que é sigiloso e, quando essas mulheres são encaminhadas para esse equipamento, elas são acolhidas por uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogos, educadoras sociais, que vão fazer todo um trabalho com essa mulher de fortalecimento, de desenvolvimento de autonomia, de empoderamento. e aí a gente trabalha com essa rede maravilhosa, muitas delas aqui composta, a nossa mesa. Quando essa mulher chega até a unidade, até o equipamento, e aí tem seis anos que eu estou nesse projeto, que eu estou nessa política, a gente começa a perceber a necessidade da efetividade das políticas públicas no atendimento dessa mulher. Considerando, eu costumo dizer, eu e Pedrina sempre dialogando, que essa mulher não é só violência. A gente precisa entender quem que são essas mulheres que têm chegado. A gente tem que pensar que essa modalidade de abrigamento, ela é o extremo, quando a mulher está com risco de feminicídio. Então, a gente já... A mulher tem que ter passado antes para toda uma rede de proteção e pensar que esse abrigamento, de fato, ele é o último caso, ele é a última opção. Então, é importante a gente sempre pensar na implementação de políticas que vai, de fato, compreender essa mulher. Compreender essa mulher num todo também, compreender essa mulher negra, essa mulher lésbica, periférica, essa mulher trans, e dar visibilidade e protagonismo para essa mulher. Então, para isso, é muito necessário o trabalho articulado com toda a rede de proteção, com a assistência social, com a justiça, para a gente poder fazer uma construção também, pensando que o período que ela vai ficar nessa instituição é um período curto. Então, a gente tenta fazer todo um trabalho com ela. Pensando aí na política e pensando nos corpos, nos perfis que a gente tem recebido. A gente tem recebido hoje mulheres novas, uma faixa etária de 20 a 26 anos, mulheres mães, mulheres que estão em situação de rua. Mulheres que, às vezes, elas têm uma questão, um sofrimento mental, que vem muito da violência, que é muito retrato do que as mulheres têm vivido. Somos silenciadas a tempo, todos os dias nós somos silenciadas. Então, a gente precisa pensar como que está sendo esse processo dessas mulheres. o adoecimento mental, às vezes, a gente tem muita dificuldade com algumas articulações, com algumas redes da saúde mental em específico. Essas mulheres que estão fazendo uso de medicamentos para essa questão mesmo do sofrimento que vem também da violência. Então, pensando nesse marco da nossa lei, os 17 anos, é muito importante ressaltar que a lei vem de um movimento histórico, de um movimento feminista, de lutas de mulheres que nos antecedem e que lutaram para que todo esse processo possa acontecer. Então, a gente tem que pensar que a Lei Maria da Penha, hoje, eu digo aqui, que é um processo histórico na defesa dos direitos humanos das mulheres, ressaltar também na nossa política a importância dos equipamentos e portas de entradas no atendimento dessa mulher. Eu estou falando aqui da DEAN, eu estou falando do Centro de Referência Especializado, eu estou falando aqui da saúde, da educação, a importância de a gente fazer um atendimento de forma acolhedora, de forma humanizada. Nós estamos, de fato, preparados para acolher essa mulher? Será que nós, às vezes, não reproduzimos no atendimento olhares, às vezes, julgadores? Quem é essa mulher que não consegue romper esse ciclo? A gente não banaliza ou naturaliza a situação dela diante daquele sofrimento, porque não é fácil romper com uma situação de violência. O ciclo é um processo, não estamos falando de qualquer pessoa, é uma pessoa que, em algum momento, ela escolheu ter um afeto. Então, é muito importante a gente ter esse olhar e esse olhar acolhedor e, às vezes, entender que ela não está pronta naquele momento para romper com a violência, sem julgar, sem fechar as portas do serviço público, porque, muitas vezes, a gente percebe que, se a mulher não topa, às vezes, um atendimento, ela não está preparada naquele momento, ou se ela não deseja ir para uma unidade de acolhimento, porque a gente está falando de uma mulher que vai deixar toda a sua história, ela vai sair desse local, da sua família, do seu social, vai deixar filhos e vai ir para uma unidade ali que ela vai estar se sentindo ali aprisionada. Então, é muito importante a gente ter também essa compreensão. Então, para além desses equipamentos, o que mais a gente pode ofertar para essa mulher? Queria dizer também que a lei também traz a responsabilidade compartilhada. Cabe à família, à sociedade, ao poder público e, em conjunto, criar condições necessárias para efetivar os direitos das mulheres em situação de violência. É muito importante ressaltar aqui o trabalho, o atendimento integral a essa mulher, compreendendo que ela não é só violência, como já dito, na perspectiva da saúde, da educação, da assistência social e a gente pensar em políticas públicas de prevenção continuada, a violência contra essas mulheres. E aí, cabe dizer aqui, aproveitando o espaço, que a gente não faz política pública sem orçamento, sem pensar em estratégia, em gestão de políticas a curto, médio e longo prazo, isso é muito importante. e fica uma reflexão também, a gente pensar se essas políticas públicas efetivamente respondem às características e especificidades da violência contra essas mulheres, considerando-se a categoria gênero, raça, etnia e classe. Onde estão as nossas mulheres trans, as nossas mulheres negras, periféricas, que a gente tem um índice maior de violência, às vezes não chegam no serviço ou quando chega a gente não tem uma política efetiva, às vezes estruturada, para dar o suporte a essa mulher. A política funciona, ela é necessária, mas eu acredito que a gente tem muito ainda que avançar e é um grande passo estarmos aqui e discutir essa pauta para esse avanço. Obrigada. 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 Luziane, muito obrigada pela sua contribuição, especialmente a parte de dizer, de olhar para essa mulher como alguém que é muito mais do que a violência que ela sofreu. Perfeito. Eu queria convidar a Pedrina, Pedrina Gomes Olegário Leite, que é assistente social e coordenadora da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Bem-vinda, Pedrina. Obrigada. Bom dia a todas. Cumprimentar a mesa, cumprimentar essa audiência, falar da importância desse espaço aqui. Hoje, no último dia do mês de agosto, que a gente comemora o Agosto Lilás, 17 anos da Lei Maria da Penha, uma lei extremamente importante para nós, mulheres militantes dos movimentos de mulheres. como já foi dito por Lohana, eu sou Pedrina, eu coordeno, faço parte da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, e hoje coordeno, junto com outras mulheres, a Casa de Referência da Mulher Tina Martins, que é uma casa que surgiu no 8 de março de 2016, com a proposta de chamar a atenção do poder público, principalmente aqui, do Estado de Minas Gerais, em relação à violência doméstica, à violência de gênero, a essas mulheres que são violentadas cotidianamente pela essa estrutura machista, patriarcal, misógina, capitalista que a gente vive, mas também pela ausência de política pública, pela ausência do Estado. E a gente está aí no segundo ano de governo Romeu Zema e no segundo ano de desmonte das políticas públicas para as mulheres. Das políticas públicas, no geral, mas para as mulheres, inclusive. Um governo misógino, um governo machista, que não garante, de fato, que as políticas cheguem a essas mulheres. O Estado de Minas Gerais, hoje, é o Estado que proporcionalmente mais mata mulheres no nosso país, é o Estado que tem muitos recursos, é o Estado que poderia garantir, de fato, qualidade de vida para nossas mulheres, mas é um Estado que violenta cotidianamente essas mulheres, seja pela política não política, pública, seja por conta dos próprios desmontes de outras políticas. Como disse a Luziene, a gente está falando de mulheres e de violências. A gente não está falando só da violência doméstica, a gente está falando das violências institucionais, da falta de acesso, da falta de qualidade de vida para essas mulheres, num país que sua grande maioria é mulher. Então, a gente vê hoje nos serviços, nos espaços de atuação, enquanto movimento de mulheres, mas enquanto coordenação também de um espaço que vive, graças ao esforço desse movimento, porque hoje a gente não recebe nenhum real de recurso do Estado, do município, e a gente atende cerca de 80% dos nossos abrigamentos encaminhados por esses serviços, inclusive os serviços que estão aqui nessa mesa. Então, o quanto que isso é perigoso, grave, para nós que estamos aqui discutindo sobre a política de enfrentamento. O Plano Nacional deveria garantir o Nacional de Enfrentamento à Violência quatro fatores. Infelizmente, hoje ainda a gente está nesse fator do combate à violência. A gente está falando com as mulheres que já sofreram violência, a gente está atendendo as mulheres que já estão no ápice da violência, mulheres que precisam sair da sua casa, abandonar suas famílias, abandonar sua vida para se manter viva. a gente está atendendo essas mulheres. A gente não está falando de uma política pública para garantir que essas mulheres não sofram violência. A gente está atendendo as mulheres que já sofreram. A gente ainda está, infelizmente, depois de 17 anos de Lei Maria da Penha, ainda no primeiro passo da garantia que essa legislação tão importante trouxe para a gente. Então, cabe pensar, de fato, nisso, como disse a Luziane também, não se faz política pública sem recurso. Estou aqui do lado da Maíra. O que hoje a Secretaria de Mulheres tem de recurso? Qual é a garantia que a gente tem de poder falar, de poder pensar em possibilidades sem isso? Sem ter recurso, sem ter vontade política desse governo para garantir? A Tina Martins hoje se autossustenta, atende essas mulheres a partir do acolhimento, orientação jurídica, atendimento psicológico e social. Em alguns casos, a gente faz abrigamento a essas mulheres. E, cotidianamente, a gente escuta dessas mulheres frases como eu sofri violência e eu estou sendo novamente violentada, porque ela precisa abandonar tudo, sair para um abrigo, porque não existe uma política de assistência, uma política de moradia, uma política de trabalho e renda que garanta que essas mulheres tenham autonomia. Quando a gente fala da violência de gênero, se a gente não falar sobre isso, sobre o que estrutura a nossa sociedade, o quanto que o machismo estrutura a nossa sociedade e limita e impossibilita essas mulheres de sair da situação de violência. Então, a gente precisa aprofundar cada vez mais essa discussão para que a gente trate de forma profunda, estrutural, as questões de violência. Que a gente discuta sobre violência nas escolas, que a gente discuta sobre violências nos espaços que a gente faz de atendimento. hoje, diversas mulheres são revitimizadas, são culpalizadas quando elas buscam ajuda. Se forem mulheres negras, periféricas, trans, são ainda mais revitimizadas e culpalizadas pelas violências que elas sofrem. Então, ressaltar alguns dados, inclusive, eu disse no início que o Estado de Minas Gerais é o Estado que proporcionalmente mais mata mulheres no nosso país. Só agora, no início desse ano, foram 93 feminicídios consumados, 87 feminicídios tentados. Um total de 180 casos. Um Estado com 853 municípios que tem apenas 24 centros especializados de atendimento à mulher e 3 abrigos especializados para atender essas mulheres. E a gente sabe da realidade desses espaços. A dificuldade que esses espaços têm de compreender os municípios. Então, não é à toa que cotidianamente a gente recebe mensagens, e-mails, enfim, encaminhamentos de municípios que não têm sequer o básico da política pública para atender essas mulheres. E, se a gente não atender, com um pouco de recurso que a gente tem, com um pouco que a gente tem, essas mulheres podem ser mais uma desses casos aqui. Assim como foi a Edneia Ribeiro de Santos, uma mulher de 41 anos, que, se ela estivesse viva hoje, ela estaria aqui nesse plenário, era uma militante nossa do movimento de mulheres ao gabinário, e foi assassinada pelo seu agressor a golpes de foice no dia 23 de junho de 2022. Um pouco menos de um ano depois, Maria do Carmos Rodrigues de Lima, uma mulher de 46 anos, com um enorme, uma trajetória grande de rua, mas uma mulher com muita garra, com muita coragem, enfrentou o seu agressor por vários tempos. O agressor dela estava, foi preso por duas vezes, por descumprimento de medida protetiva, foi solto as duas vezes no mesmo dia, e, assim que ela saiu do abrigamento, que ela conseguiu alugar um lugar para ficar, ele assassinou a Maria do Carmo. São essas e tantas outras mulheres, inúmeras mulheres, que a gente está aqui, que a gente constrói esse espaço e constrói o movimento de mulheres ao gabinário para dizer que a gente não vai aceitar e que a gente vai continuar nas ruas, nos espaços, ocupando todos os lugares que nos são negados, ocupando todos os espaços. A gente está num município que tem um déficit habitacional gigantesco, em contrapartida, inúmeros imóveis sem cumprir função social, inúmeros imóveis abandonados para a especulação imobiliária, enquanto a gente não tem, de fato, condições da qualidade de vida para o nosso povo e, principalmente, para as nossas mulheres. Então, falar sobre a política de enfrentamento à mulher sem falar em dar condição para que essas mulheres enfrentem a sociedade que a gente vive hoje é ficar no vazio. Então, a gente precisa, de fato, entender a estrutura dessa nossa sociedade, construir possibilidades para que, de fato, a gente sobreviva e viva numa sociedade que a gente não precise ter uma lei para coibir a violência doméstica, que a gente viva numa sociedade que não precise ter uma lei para feminicídio, que a gente viva numa sociedade que não precisa garantir PL como a de ontem, para que as nossas deputadas, vereadoras, para que as mulheres tenham condição de estar na política, para que a gente, para que nós, mulheres, possamos estar em todos os espaços. Então, enfim, eu agradeço o convite e estamos aí à disposição também. Obrigada. Pedrina, muito obrigada pela sua pontuação, pela sua fala, tão forte e tão necessária. E eu relembro a todas, gente, que a gente não pode esquecer que, no início, no meio do mandato passado, o governador chegou a dizer de público que a violência contra a mulher era algo meio instintivo do homem. o governador chegou a dizer isso. Se a gente pesquisar, a gente vai achar as matérias que trazem isso para a gente. Porque relembrar é viver. Relembrar é viver. E a gente percebe que, pelo menos, algo importante é sair disso tudo. Com tantas falas nesse sentido, agora que ele já está com metade do país para cima, ataca as mulheres e tudo mais, pelo menos a candidatura presidente, de fato, eu acho que fica um projeto com mais dificuldade de se concretizar, para que o Brasil não sofra como a gente tem sofrido. Apesar disso, eu tenho muito respeito pela secretária de Estado, Elizabeth, tenho muito respeito pela Maíra, que também está representando ela. E eu sei que, num governo tão complexo, há pessoas comprometidas com fazer a diferença. Então, eu queria convidar a Daniela agora para falar um pouquinho sobre a experiência institucional da Prefeitura de BH nas políticas públicas para as mulheres. Bem-vinda, Daniela. Bom dia a todas, a todos e a todes. quero agradecer à deputada Lohana por estar participando dessa mesa. Cumprimento a todas as colegas aqui. Primeiro, eu quero me solidarizar com você, com todas as deputadas, com todas as vereadoras que têm sido atacadas. e, quando uma mulher é agredida, é impedida de exercer o seu papel, como você muito bem disse, que foram eleitas pela população, é um ataque à democracia e é um ataque a todas nós. Então, é importante a gente reforçar que o enfrentamento à violência que a campanha Agosto Lilás traz não é apenas do enfrentamento à violência doméstica e familiar, como trata a Lei Maria da Penha. O enfrentamento a todos os tipos de violência que, cotidianamente, nós, mulheres, e, principalmente, as mulheres pretas, periféricas, trabalhadoras sexuais, mulheres trans, sofrem no nosso país. E como que, nos últimos anos, com o desmonte das políticas públicas, com o aumento do conservadorismo, como que isso trouxe um aumento, uma epidemia de violências. Se a gente for ver no anuário, em todos os dados que a gente tem, todos os tipos de violência aumentaram. E como fazer essa campanha? Como chamar a população também para essa responsabilidade, ao mesmo tempo em que a gente não tem muitas respostas dessas outras violências, como a deputada Lohana colocou aqui, qual que é o exemplo que a gente dá nessa apuração desses crimes cometidos contra as nossas parlamentares? Então, é um desafio de todas nós, de todos, nesse enfrentamento a essa violência, como a Pedrina, a Luziane colocaram aqui, que é estrutural, desse sistema capitalista, machista, misógino, e que ter momentos como esse, de a gente estar dialogando, estar dialogando com a população, levando, que é importante não naturalizar essas violências, e que nós, sim, vamos juntas lutar contra esse silenciamento, e estar aqui hoje, tantas mulheres, representando as várias, as milhares, as inúmeras mulheres que não conseguem pedir ajuda, quantas mulheres que não conseguem chegar aos nossos serviços. Então, enquanto Prefeitura de Belo Horizonte, eu, na Diretoria de Políticas para as Mulheres, a Prefeitura tem trabalhado muito para a gente garantir esses direitos, ampliar, e, como disse o nosso subsecretário Tiago Alves ontem, no nosso seminário, a Prefeitura não faz mais do que a obrigação dela, e ainda faz pouco se a gente for olhar em relação à demanda da população. No Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o SEAM Bem-vinda, a gente tem percebido que as mulheres que chegam para o atendimento, elas chegam com uma violência gravada. São mulheres que, muitas vezes, não têm para onde ir, estão em risco eminente de feminicídio, e a gente tem que acessar, muitas vezes, a Casa Sempre Viva, a Casa Tina Martins, a rede sócio-assistencial. E é um trabalho, é um fenômeno tão complexo que a gente só consegue atender, de fato, de forma integral, se tiver toda a articulação da nossa rede. Então, em Belo Horizonte, nós temos uma rede de serviços especializados que trabalha de forma articulada, temos muitos desafios, inúmeros, e um deles foi por isso que, no dia 8 de março, o prefeito anunciou a retomada de Belo Horizonte à presidência do consórcio Mulheres das Gerais, que é uma autarquia, é um consórcio com 12 municípios, que tem a gestão da Casa Sempre Viva, e a gente percebeu a importância de Belo Horizonte assumir novamente esse espaço justamente pela desconstrução da política para as mulheres na perspectiva feminista e de garantir a autonomia para essas mulheres que nós pensamos ou Belo Horizonte faria, assumiria ou não teria como a gente caminhar com essa política pública. E a gente, enquanto município da região metropolitana, enquanto capital, a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe da dificuldade dos municípios da região metropolitana, dos municípios do interior, que não teriam condições de ter uma casa-abrigo pelo território, ter uma casa sigilosa no município pequeno é inviável. Então, a importância do município de Belo Horizonte está à frente também, junto com esses outros municípios, da coordenação desse consórcio. E aí, em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, nos municípios, o que a gente tem percebido? A gente tem resistido muito enquanto município, arcando quase que exclusivamente com 100% do financiamento dessas políticas. E a gente vê, apesar de ter, como a deputada Lohana falou, de a gente ter um diálogo com a Maíra, de a gente ter essa casa legislativa à frente do debate, da necessidade de a gente ter uma subsecretaria de políticas para as mulheres, mas a gente vê uma omissão do Estado nesse financiamento. Política pública se faz com financiamento. Os municípios precisam dessa resposta. Nós temos um plano decenal de políticas para as mulheres que prevê uma política de abrigamento. e nós hoje temos uma casa-abrigo gerida pelo consórcio Mulheres das Gerais sem um real de financiamento do governo do Estado. E a gente vê que Belo Horizonte acaba, sim, atendendo várias demandas da região metropolitana. vários casos de, ao final de semana, mulheres da região metropolitana, um caso específico de uma mulher que estava na rodoviária com filho. Tinha sido sofrido uma tentativa de feminicídio, fugiu com a criança e estava aqui. Como que a gente fecha os olhos para isso? A deputada Lohana esteve na Casa Sempre Viva. Na Casa Sempre Viva, não, no Bem Vinda. Viu como que é essa realidade. E nós falamos da necessidade do Estado ter uma casa de passagem. Uma casa de passagem para acolher essas mulheres que, numa situação de violência, não têm para onde ir e que, em muitos casos, elas não têm o perfil para a Casa Sempre Viva. Elas não precisam de ficar em um abrigamento sigiloso, como o Lusiane disse, que é o, em último caso, que a gente encaminha, porque a mulher perde a sua autonomia, perde o seu vínculo com familiares, os vínculos comunitários. Então, a gente precisa, sim, de dialogar de uma forma franca, de uma forma a construir políticas públicas que atendam, de fato, à necessidade das mulheres, não só de Belo Horizonte, mas do Estado. Então, enquanto Diretoria de Políticas para as Mulheres, a gente tem articulado na Prefeitura de Belo Horizonte as diversas políticas públicas que executam políticas para as mulheres, que não é só a nossa pasta, a educação, a saúde, a habitação, também fazem políticas para as mulheres. Então, como a Pedrina falou, a política de habitação que a gente vê dentro desse processo histórico, essa desconstrução, muito pela luta das mulheres, mulheres periféricas. Nós tivemos agora o início da execução do Morada Segura. Então, nós já temos mulheres cadastradas na Urbel para entrar na locação social. Então, isso para a gente é um avanço, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Nós tivemos nos últimos dias a informação do Auxílio Transporte Mulher, que é a concessão da tarifa social para as mulheres. Isso é uma conquista, porque muitas mulheres não conseguem acessar a nossa rede. Muitas mulheres não conseguem ter acesso à cidade. quanto é uma passagem de ônibus? Como essa mulher vai se deslocar? Então, agora é possível em Belo Horizonte a gente conceder esse auxílio para as mulheres acessarem essa rede de serviço. E a gente espera que, com esse leque de ofertas, a gente tenha uma capacidade maior de atendimento, de chegar aos territórios onde a gente não tinha essa possibilidade. mas esse trabalho é um trabalho de todas, de todas nós, de todas as políticas públicas. E, mais uma vez, eu reforço aqui a importância de estarmos juntas, dialogando sobre o enfrentamento à violência, mas que a gente possa avançar muito para discutir prevenção, para discutir lazer, para discutir política do cuidado, para discutir vaga em creche, porque nós, mulheres, e principalmente as mulheres que acessam o nosso serviço, elas precisam muito mais do que políticas de enfrentamento à violência. Obrigada. Daniela, muito obrigada pela sua fala. Acho que você chama atenção para um aspecto muito importante, que é o cumprimento orçamentário daquilo que a gente coloca nos nossos planos. Então, quando a gente está falando dessas questões, a gente garantir a defesa das nossas mulheres, a proteção das nossas mulheres, tudo isso se faz com orçamento. E eu fico imaginando, claro, que você pode falar mais por Belo Horizonte, por estar à frente da política em Belo Horizonte, mas como que os pequenos municípios se viram nessa situação. Os pequenos municípios que são muito estrangulados do ponto de vista financeiro. A gente sabe que prefeito de cidade pequena sofre, prefeita de cidade pequena sofre, e para que a gente garanta que a política pública para as mulheres aconteça de forma robusta, o Estado tem que se envolver do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da coordenação técnica, do ponto de vista da orientação, com certeza, mas do ponto de vista orçamentário, isso é fundamental. E a gente, eu já dei uma sugestão de requerimento para a minha assessoria, acredito que a gente vai sair com bons encaminhamentos daqui hoje a partir dessas sugestões. Eu queria passar a palavra agora para a doutora Carolina Bechelani Batista da Silva, que é delegada geral de Polícia Civil, chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família. Bem-vinda, doutora Carolina. Deputada Lohana, muito bom dia, a pessoa de quem vou cumprimentar todos os demais presentes aqui na mesa e todas as demais pessoas que aqui se encontram. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Deputada, antes de iniciar minha fala, eu gostaria, da mesma forma que a colega, me solidarizar com a senhora e com todas as demais parlamentares que vêm sofrendo essas ameaças e dizer que, desde sexta-feira, durante o final de semana, eu estive em contato diretamente com a doutora Letícia, com o chefe do Departamento de Fraude, onde estão as delegacias de crimes cibernéticos, no empenho mesmo de dar um retorno para a senhora e, consequentemente, para a sociedade. Então, eu queria fazer esse registro. Bom, deputada, hoje é dia 31 de agosto, o último mês do agosto, o agosto lilás, mês em que a Lei Maria da Penha faz 17 anos. E, como já foi dito aqui, é uma lei que trouxe muitos avanços com relação à violência de gênero. Porém, eu tenho dito que a lei, por si só, ela não é o suficiente. Ela, de fato, não é o suficiente. E nós sabemos disso. Nós precisamos avançar. Avançar com políticas públicas que possam auxiliar a lei a proteger as nossas mulheres. E, nesse sentido, eu queria acrescentar também, deputada, uma visão, talvez um pouco otimista, mas é porque eu realmente acredito, a gente percebe claramente que os números têm aumentado da violência. E queremos crer que esses números, eles têm aumentado em razão das políticas públicas, das ações educativas e preventivas, que têm encorajado as mulheres a procurar uma ajuda. e nós percebemos claramente uma mudança cultural daquelas mulheres que estavam há anos sofrendo violência. E, hoje, com toda essa política de educação, essas ações sociais, se fortalecem para procurar ajuda, não só na polícia civil, mas na rede, porque é uma rede toda articulada, e acreditando que elas vão conseguir algum auxílio. Então, de fato, esses números têm aumentado, mas eu quero acreditar que são mulheres se fortalecendo, acreditando que não só a polícia civil, mas toda a rede vai dar um resultado para elas. E, nessa linha, a polícia civil, ela trabalha na investigação criminal. Então, no primeiro momento, a nossa atribuição é investigar os crimes cometidos contra as mulheres. Porém, a gente faz muito mais que isso. Eu digo que eu tenho dentro do departamento de família heróis que trabalham lá, pessoas que são pessoas que defendem a causa da mulher, e muito mais do que apenas um atendimento, fazem um acolhimento qualificado da mulher vítima. E, dentro desse acolhimento, eu posso dizer que a polícia civil tem trabalhado diuturnamente para trazer, para além da investigação, algumas políticas públicas para melhorar, de fato, a situação da mulher vítima de violência. E eu vou trazer aqui três exemplos para o conhecimento de vossa excelência, conhecimento de todos que estão aqui, três dessas políticas públicas que estão fazendo muita diferença para a mulher que tem nos procurado. A primeira delas é a Casa da Mulher Mineira. Não sei se as pessoas aqui conhecem, uma unidade muito diferente das delegacias de polícia e que tem definitivamente ressignificado o atendimento da mulher vítima de violência. Porque lá, nós não simplesmente recebemos a mulher, nós acolhemos essa mulher num modelo de atendimento integral, ou seja, preocupada com essa mulher, preocupada em que essa mulher não tenha que repetir a sua história mais de uma vez, preocupada em fazer os encaminhamentos dessa mulher, preocupada em dar possibilidades para essa mulher, até mesmo no mercado de trabalho, preocupada com essa mulher que às vezes sai de casa sem nenhuma peça de roupa e ali ela tem até mesmo espaço para poder se ressignificar e ressignificar a sua autoestima, possibilitando a ela um espaço onde ela pode escolher peças de roupa, kits de higiene para poder sair dali com mais dignidade. Então, a Casa da Mulher Mineira, quem não conhece, tiver interesse, as portas estão abertas para vocês conhecerem esse espaço que, de fato, ressignificou o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Eu destaco aqui ao meu lado a doutora Amanda Celestino Pires, que eu tenho o prazer de trabalhar comigo e eu vou pedir licença para passar a palavra para ela, que com propriedade, porque ela é tanto a titular do projeto Remodelagem e também a coordenadora do programa Diologar, para que ela possa explicar um pouquinho mais para a gente, que são também políticas públicas que ultrapassam simplesmente a investigação policial. É a preocupação da polícia em trabalhar o tema da violência de gênero. Então, vou passar a palavra para a doutora Amanda, para ela explicar melhor. Muito obrigada. Deputada Lohana, muito bom dia. É um prazer estar aqui presente nesse evento de encerramento desse agosto lilás do ano de 2023. Como delegada de polícia, titular do projeto Remodelagem Organizacional e do programa Diologar, eu tenho a dizer que, enquanto polícia judiciária, polícia civil de Minas Gerais tem se preparado e tem se esforçado cada vez mais para que sejamos executores, implementadores de políticas públicas em termos de segurança pública para as mulheres mineiras. à frente do projeto Remodelagem Organizacional da DEAN, que é, inclusive, uma iniciativa premiada pelo Estado de Minas Gerais em termos de inovação em processos organizacionais, nós temos promovido uma revolução nessas investigações, utilizando a tecnologia, utilizando meios de contato remoto para que as mulheres em situação de violência, elas tenham resposta em termos de polícia judiciária, em termos de garantias, sobretudo de direitos e da segurança que lhes é devida e que é nossa atribuição constitucional, inclusive. Falando em termos de programa de dialogar, que é a outra ponta, a outra perspectiva, que é a atuação com os homens autores de violência, eu sempre digo que eu fico ali entre as duas frentes de trabalho, promovendo a investigação criminal, dando suporte, dando segurança, conduzindo os inquéritos policiais relacionados às mulheres em situação de violência, promovendo esses direitos no sistema de garantias, mas também, de outro lado, estou à frente de uma iniciativa que é inovadora no campo da segurança pública, de uma força de segurança pública, executando uma proposta de grupos reflexivos responsabilizantes para homens autores de violência. e aí eu sempre digo, e aqui a minha equipe presente, fico muito feliz, muito satisfeita de estarem aqui participando também do debate, junto com a sociedade civil, eu sempre digo que, quando nós decidimos atuar com os homens autores de violência, o nosso pacto, o nosso compromisso é com as mulheres, é com garantir cada vez mais segurança, é atuar na causa do problema, pensando a perspectiva do gênero, no viés da transversalidade, que é um ponto fundamental quando nós falamos sobre políticas públicas. E aí, muito brevemente, gostaria de ter mais tempo para falar sobre essa proposta, eu quero falar sobre três aspectos, o que nós somos enquanto programa dialogar, o que nós não somos e o que nós pretendemos ser. Nós somos, então, um grupo reflexivo, nós promovemos reuniões, encontros, no formato de grupos reflexivos responsabilizantes para homens autores de violência encaminhados compulsoriamente pelo Poder Judiciário desde 2013. O programa, ele foi iniciado em 2010, mas, logo no início, a ideia era a orientação psicossocial de mulheres em situações de violência que começaram a demandar a delegacia especializada em atendimento à mulher de Belo Horizonte. Com o passar do tempo, o Poder Judiciário nos provocou, nos procurou para que atuássemos junto aos homens autores de violência com esse foco de trabalharmos com a causa da questão da violência contra a mulher. Os efeitos dessa abordagem, portanto, eles são exponenciais, porque eu não estou trabalhando somente esse homem em relação ao conflito com aquela mulher que solicitou o auxílio policial, mas eu tenho ali todas as mulheres com as quais ele convive no seu contexto cotidiano. Então, é a ex-companheira, é a atual, é uma próxima, é a mãe, é a irmã, a filha, e também para além das relações domésticas, porque quando nós trabalhamos as masculinidades, evitando o masculino no viés da violência, do abuso de direitos, nós estamos promovendo, inclusive, uma mudança de comportamento desse homem em termos de sociedade, no trânsito, no trabalho, nas relações sociais dele, nos estádios de futebol, enfim, em todos os campos da segurança pública, estamos atuando no enfrentamento à criminalidade de um contexto muito geral. Então, eu sempre ouço muitas críticas, mas por que a polícia civil está engajada em trabalhar com homens autores de violência? O foco tem que ser a vítima, claro, o foco precisa ser mulheres em situações de violência, acolhidas, a contento, com toda a prestação de informações, de direcionamento à rede, de acolhimento, de investigação criminal comprometida, mas cabe-nos também essa parcela em termos de segurança pública de olharmos para os homens autores de violência. Então, voltando, o programa, o Dialogar, então, já passa de 10 anos com a atuação com os homens autores de violência, já atendemos cerca de 1.200 homens autores de violência no programa Dialogar. Recentemente, o programa passou por uma reformulação metodológica ampla para revisão de seus processos de trabalho, e decidimos que seremos realmente um grupo reflexivo e responsabilizante com a abordagem da transversalidade de gênero, utilizando processos circulares e práticas de justiça restaurativa, técnicas apenas da justiça restaurativa. Nesse sentido, nós temos 12 encontros semanais num período de duas horas, com a possibilidade de atendimento por grupo de 5 a 13 homens autores de violência. Esses encontros são manejados por dois facilitadores, preferencialmente uma dupla mista, um homem e uma mulher, justamente pensando nas questões de gênero ali presentes, dentro daqueles contextos, e trabalhamos alguns eixos fundamentais, como violência e gênero, machismo, masculinidade, relacionamentos interpessoais, formas de solução de conflitos. Então, temos esse trabalho que hoje nós já conseguimos ter resultados muito concretos, muito palpáveis. Em 2019, eu trago 2019 porque é um ano anterior à pandemia, e nós fizemos um estudo para entender quais são os impactos do programa Dialogar na recorrência desses homens que passaram pelo programa Dialogar. Então, no ano de 2019, nós percebemos que dos homens que concluíram a participação no programa, 16% deles recorreu. Quando nós percebemos os homens que foram encaminhados ao programa e não concluíram, seja porque evadiram do programa, seja porque a medida imposta foi revogada, nós temos um índice de recorrência de 46%. Ou seja, algo ali aconteceu. Temos uma recorrência ainda? Temos. Não temos a pretensão de zerarmos essa violência, mas temos a pretensão e o trabalho muito assíduo para reduzir cada vez mais por meio do aperfeiçoamento da nossa forma de trabalho na redução desses casos de violência. Mas, com esse dado, nós temos a certeza de que o programa Dialogar impacta, influencia na recorrência. O programa Dialogar não utiliza como marco de análise da efetividade a reincidência em termos jurídicos. Utilizamos o marco da recorrência em termos de registros policiais. Foi uma estratégia que nós adotamos inclusive para dar mais voz às mulheres. A recorrência judicial exige o trânsito em julgado, exige uma nova condenação. Então, existe um transcurso de um tempo muito considerável para a gente considerar alguém como reincidente. Já a recorrência parte do princípio de um novo registro de violência policial registrado no âmbito das forças de segurança pública. Também tem aderência à nossa identidade enquanto promotores dessa política pública. Então, feita essa apresentação rápida do que nós somos. Nós não somos. O que nós não somos? Não somos um grupo de autoajuda, de mútua ajuda de homens autores de violência. Nós não minimizamos a violência praticada por esses homens autores de violência. Nós temos esse espaço muito consciente de que o que nós fazemos lá é esse trabalho com as masculinidades, considerando elas também muito plurais, para intervir com esses homens de modo que o masculino conviva com o feminino, com as questões de gênero, de uma forma garantidora de direitos, promotora de direitos e que não seja executada por meio de atos de violência. Nós não somos justiça restaurativa, até porque exigiria voluntariedade de participação na adesão da proposta e somos um programa de caráter de comparecimento compulsório. O que nós pretendemos ser em breve? Nós pretendemos expandir a atuação do programa de geologar no Estado de Minas Gerais, a reformulação metodológica nos permitiu com segurança gerar um movimento, um planejamento de expansão do programa de geologar para as DEANs do interior de Minas Gerais de uma forma muito sustentável e que não interfira nesse atendimento primário às vítimas que nós entendemos que também é a nossa missão constitucional prioritária, acolher, investigar os crimes de violência contra a mulher. Nós seríamos uma política pública complementar e muito necessária nesse contexto todo. Bom, dito isso, eu gostaria de agradecer o espaço, a voz, isso é visibilidade, como a doutora Carolina muito sabiamente reforçou, eu acredito que nós devemos estar cada vez mais preparadas enquanto rede, enquanto integrantes, componentes de uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e não quero ser aqui pessimista e vou justificar por quê, sejamos preparadas para enfrentar a violência doméstica familiar contra a mulher num número cada vez maior de registros de ocorrência. E aí, a minha perspectiva positiva nesse movimento é que as mulheres estão sendo visibilizadas. Essa violência não é uma cifra oculta, essa cifra oculta está diminuindo. Então, que estejamos preparadas, enquanto rede, a dar o suporte adequado a essas mulheres em situação de violência com o ideal, e aí sim, o ideal de que realmente tenhamos uma sociedade, um Estado que seja seguro para as mulheres mineiras e as mulheres em trânsito aqui no nosso Estado também. Muito obrigada. Doutora Carolina, doutora Amanda, muito obrigada pela contribuição das duas senhoras. Fiquei muito satisfeita, doutora Amanda, ontem de ouvir, eu fui em Conselheiro Lafayette, a convite da vereadora Damires, ela fez um encontro regional de lideranças femininas e lá o Jefferson, que é psicólogo do grupo Dialogar e recebe os homens encaminhados pelo TJ aos sábados para os encontros, contou um pouco sobre o trabalho deles. E aí foi interessante ouvir ele falando e como que o discurso que ele fez foi muito similar ao seu, no sentido de muita gente fica brava, achando que a gente está passando pano para o homem, não tem nada disso, que é psicólogo de graça para homem que fez violência, não tem nada disso. O que a gente está fazendo aqui é colocando esses homens para se responsabilizarem pelos seus atos para que eles entendam como agir dentro dessa sociedade que mudou e que não tolera mais a violência contra a mulher de forma nenhuma. E na fala dele foi muito interessante porque ele comentou que existem encontros em que ele e a outra profissional que acompanha ele, que é a Aline Gonzaga, nem precisam fazer interferência. São 16 encontros e que os homens que já estão ao final desses encontros já tocam o grupo e eles ficam ali de olho, atentos a tudo, se for necessário intervir, mas como que os homens que já estão ao final dos encontros já estão muito mais maduros e modificaram a sua forma de lidar. Porque a gente também precisa entender o que a gente quer enquanto sociedade, se a gente acredita ou não na reabilitação do sujeito, porque o que está previsto na Constituição de 88 é que esse país não tem pena de morte. Então, se a gente acredita na reabilitação do sujeito e que ele recebe uma condenação, recebe uma punição por agir fora da lei, mas ele volta para a sociedade em algum momento, a gente precisa garantir que a gente não vai só trocar a vítima. A gente tirou aquela mulher de dentro do convívio violento, de dentro da violência física, ou até a filha, a mãe, mas a gente precisa garantir que as outras mulheres com quem ele vai se relacionar, e ele vai se relacionar, não sofram consequências de um homem que não foi reabilitado. Então, é muito importante o grupo Dialogar, o programa Dialogar é motivo de muito orgulho para a Minas, acho que para melhorar é só expandir. Isso é muito importante. Convidar agora, então, a doutora Denise Guiazoni Coelho, que é promotora de justiça, com atuação na sétima promotoria de justiça no Juizado Especial, Cível e Criminal, para falar um pouquinho no trabalho do Ministério Público nesse tão importante combate à violência contra as mulheres. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Pode pôr o microfone mais pertinho. Vou colocar mais pertinho. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, deputada, agradeço o espaço, o convite, certo, de colocar nesse assento tão privilegiado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porque o Ministério Público do Estado de Minas Gerais também é um parceiro de enfrentamento à violência contra a mulher como um todo. e, nessa perspectiva, eu venho representando o Ministério Público numa cadeira que normalmente é ocupada pela doutora Patrícia Rabicuc, que é a coordenadora do CAL da violência doméstica no Estado de Minas Gerais, mas ela me declinou a missão em razão, acho, da minha atuação ministerial que me permita uma pequena correção. A sétima promotoria, aí falo para todos e todas, a sétima promotoria ela é a promotoria do júri, promotoria que cuida dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, daí incluindo os feminicídios consumados e tentados. Nos últimos dez anos me dediquei à defesa das mulheres somente no crime doloso contra a vida, tratei, como falei, nos últimos dez anos somente de perquerir a condenação dos feminicidas com território em Belo Horizonte. Então, foi um trabalho árduo, incansável e finalizei a última década entregando a condenação, a sustentação oral perante o plenário do tribunal do júri dos feminicidas que, infelizmente, mataram nossas mulheres em Belo Horizonte. A senhora, quando da abertura, trazia os dados de Minas Gerais, segundo o Fórum Anuário de Segurança, Minas Gerais ocupa o segundo lugar do país, do Estado que mais mata mulheres, ficando atrás somente de São Paulo. Então, realmente, é preciso que, desde a política pública até a última ponta, que é o Poder Judiciário, haja um entrosamento, um enfrentamento para que tudo aquilo que se articula em termos de política deságue também em decisões judiciais, porque a impunidade também fomenta mais a violência. Então, é preciso que todos os órgãos da rede estejam implicados nessa perspectiva de atuação de gênero. E, vencendo esses últimos dez anos de enfrentamento aos feminicídios consumados e tentados, estou recém-chegada na promotoria especializada de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a 18ª. E lá é a barreira, entre aspas, ministerial, para que não cheguemos ao tribunal do júri, para que possamos dialogar, executar, enfim, fazer uma interlocução em todos os órgãos para que criemos efetivamente uma barreira, para que não cheguemos no extremo que é o feminicídio, onde atuei nos últimos dez anos. Para além do direito somente da mulher, penso eu, deputada, que é preciso que a nossa comunidade, que o Estado brasileiro execute o entendimento que a violação ao direito da mulher é uma violação de direitos humanos. E o público aqui reflete, o senhor aqui representando, os senhores aqui no trabalho, mas desejo, deputada, que esse auditório também esteja repleto de homens, porque somos todos humanos aqui, somos todos responsáveis, e nós não temos fala somente para o gênero feminino, é preciso que o masculino venha, ouça, apreenda e propague, porque se começa o abrigamento, vai no Bem-vinda, na Casa Tina, no CERNA, na Delegacia, é preciso que todos nós estejamos envolvidos e nessa perspectiva de igualdade, dignidade, liberdade, que são direitos caros, inclusive previstos em convenções interamericanas das quais o Brasil é signatário. Então, a questão é muito além de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, é uma questão brasileira, mundial. Então, é nessa perspectiva que o Ministério Público, deputada, trabalha sendo um pilar de defesa do Estado Democrático de Direito, porque só seremos realmente um Estado Democrático de Direito quando todos os direitos estiverem sendo respeitados, notadamente, nesse fórum, o direito das mulheres, mas, em última análise, são os direitos humanos e isso dilata a perspectiva e dilata a necessidade de envolvimento da pauta para além de nós. e nós temos conseguido muitos marcos legislativos para atuar, porque também é um pilar do Estado Democrático de Direito que o cidadão está obrigado a cumprir o preceito legal, é a legislação. Se a lei permite, ele pode, se a lei não permite, ele não pode. Por exemplo, matar alguém é o crime do artigo 121, matar uma mulher, porque ela é mulher e é um feminicídio. Então, realmente, a nossa inovação legislativa, ela é primordial também. Então, nessa casa tão respeitada, ela é um polo de proteção. Por quê? Nós temos a lei Maria da Penha, não temos? A lei veio em 2006. Eu me lembro, e alguém falou isso aqui, eu acho que foi a Casa Tina, antes de atuar nos meus últimos 10 anos perante o Tribunal do Júri, eu atuei na promotoria de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O Ministério Público abre e inaugura a primeira promotoria do Estado brasileiro em Belo Horizonte em 2007. Lá estava eu, também, começando a promotoria da violência doméstica. E o procurador-geral dizia, feliz o dia que nós fechemos a promotoria da mulher. Não porque não somos caros à causa, mas porque não será necessário mais. É preciso que a gente inaugure um novo marco civilizatório para que a gente não empreenda e gaste tantos esforços para defender o óbvio, que são os direitos humanos. Na verdade, se a gente não tem a vida, a gente não tem liberdade, a gente não tem igualdade, a gente não tem nenhum outro que dele deriva, que é uma vida digna com liberdade e tranquilidade. Então, deputada, sem sombra de dúvida, esse ano foi um ano muito importante para uma atualização da Lei Maria da Penha. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas nós tivemos, agora em abril, a partir de um projeto da senadora Simone Tebet, a mudança da natureza das medidas protetivas. E por que isso é importante? Porque a Lei Maria da Penha é de 2006, 2007. Ela é o quê? A lei está em movimento, a lei é plástica, a lei se adapta à situação atual, ela evolui sem necessariamente modificar o artigo, mas se modifica a interpretação de acordo com a demanda do Estado naquele momento. Então, a nossa Lei Maria da Penha, fenomenal, sofreu uma mudança agora, em 2023, de alto cunho protetivo, que é desvincular as medidas, e isso é preciso que seja reverberado, porque as mulheres entendam, porque as nossas medidas antes, deputada, elas tinham uma associação com o procedimento criminal. Por exemplo, ela foi vítima de lesão corporal, peço medida protetiva, não quero processar o agressor por lesão corporal, automaticamente ou intuitivamente se cair a medida protetiva. Hoje, com essa atuação, com a lei 14.550, de 23 de abril, que vem desse projeto da senadora, se desvinculou o procedimento criminal da proteção à mulher. Não precisamos do boletim de ocorrência, não precisamos do processo criminal, de qualquer procedimento investigativo de natureza criminal, e isso abre o espectro protetivo e tira o escudo, entre aspas, do homem agressor da vinculação ao processo criminal. Basta a senhora, a vítima, narrar em qualquer porta de entrada, a Casa Mineira, que é um espetáculo de recepção de medida protetiva, o próprio Ministério Público, a Promotoria da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensoria Pública, vários órgãos são receptores desse pedido, estão aptos a receber esse pedido, existe até um desejo dos núcleos das faculdades de direito também receberem essas mulheres, de forma a, escolas, de forma a democratizar o acesso à medida protetiva, porque ela funciona, ela é satisfativa, ela é inibitória, e, como a gente está sempre em movimento e sempre em avanço, um desejo, aí eu falo por mim, enquanto promotora de justiça atuante em feminicídios consumados e tentados e na violência doméstica, que não se tenha que, rotineiramente, deputada, se renovar as medidas, porque hoje se deferem as medidas, essa própria lei que traz esse espectro, que desvincula do procedimento criminal as medidas, traz que elas têm que perdurar enquanto a situação de risco perdurar, mas muito ainda se interpreta de que elas não podem ser eternizadas, mas é preciso que seja respeitado o protocolo de julgamento de causas com perspectiva de gênero, hoje o Conselho Nacional de Justiça, que rege a magistratura, tem desde 2021 com resolução em 2022 em todos os julgamentos onde são vítimas mulheres, de quaisquer natureza, pode ser um crime de estupro que não esteja no âmbito da violência doméstica, dentro da violência doméstica, mas teve gênero em si do lado, um protocolo de atuação, o Ministério Público está elaborando, isso para conhecimento da comunidade, naturalmente, também está elaborando um protocolo de atuação com perspectiva de gênero para que a vítima seja acolhida, a doutora Carolina usa essa palavra e eu também faço minha, essa palavra de acolhimento para que todos nós, enquanto atores da proteção, possamos atuar de forma conjunta. Então, esse espaço tão plural, tão democrático, me fez sentir muito confortável, porque, em última análise, nós, o Ministério Público e o Judiciário, somos a gota final da proteção, quando ela pede, quando o inquérito é finalizado pela Polícia Civil, é entregue ao promotor de justiça que faz a definição jurídica, porque, diante de um fato, eu já tive um fato que as pessoas se debruçam, por exemplo, 30 pisões na cabeça é classificado como lesão ou tentativa de homicídio ou feminicídio. Isso sabe como? Então, isso vai, e a gente classifica naturalmente, isso é só um raciocínio do agressor, naturalmente, como feminicídio, e isso foi um fato real e, assim, condenado. Então, é preciso que também esse público masculino venha, todos os operadores do direito venham, que essa casa legislativa convide os nossos homens também, porque todos são operadores e, como eu digo, em última análise, também protetores dessas mulheres. E eu trouxe isso, acho que lá no seminário da UAB, que nós tivemos na semana passada, eu dizia que o protocolo, é preciso realmente uma atuação muito particularizada com relação ao gênero, enfrentava, há dias atrás, uma audiência de violência sexual, onde tinham oito ou dez homens na sala e a vítima. Imagina a senhora, oito ou dez homens, nós todos homens e a moça. Eu não posso presumir a dificuldade, mas ela é intuitiva. O protocolo de julgamento com perspectiva de gênero permite ao operador de direito, no caso, do promotor, pedir que aquelas pessoas todas deixem a sala, fiquem por link remoto e ela tenha o momento dela, como a doutora Carolina colocou, de acolhimento. Então, a ideia realmente é democratizar a perspectiva de gênero na nossa atuação, colocar o Ministério Público a serviço da causa, seja no crime mais grave que é do feminicídio consumado e tentado, e digo consumado, as pessoas podem perguntar, mas também no consumado, mas a vítima, infelizmente, já foi a óbito. Mas é preciso, e aí eu vou finalizar com essa perspectiva, é preciso entender hoje, nessa perspectiva de Estado Democrático e Direito, a definição de vítima no sentido lato. Vítima, naturalmente, a vítima direta é aquela que foi a óbito do feminicídio, mas também é vítima a tia, a irmã, o pai, todos, o filho, a professora, o vizinho, o técnico, a rede de proteção, todos em sentido lato. Então, é preciso que todos sejam atendidos nessa perspectiva, colocando a vítima como centro do processo. É assim que o Ministério Público trabalha e trabalhará. Eu encerro, porque eu sei do adiantado da hora, não sem antes me solidarizar com as ameaças que as parlamentares têm recebido. de igual forma, o Ministério Público vela diuturnamente pelo cumprimento e preservação do Estado Democrático de Direito. Colocamos à disposição não só as promotorias criminais, mas os crimes cibernéticos também, para que a senhora e todo o staff e as outras parlamentares tenham condição de cumprir o preceito constitucional e de fazer desse país um lugar mais justo, livre e solidário de se viver. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Denise, pela sua contribuição. Acho que todas lembram que eu tinha dito que eu teria que interromper a nossa audiência às 10 para acompanhar o plenário. Minha equipe ficou monitorando, consegui segurar até 10h30, até 10h40, mas parece que agora, de fato, vai começar a votação. Eu queria pedir, por gentileza, que vocês esperem para a gente poder terminar, porque ainda falta ouvir a Fabiana, a doutora Camila e ouvir também a Maíra para falar um pouco sobre as ações do governo. Então, se for possível, eu peço que as senhoras esperem, por favor, que eu vou lá, vou votar e volto. Combinado? Obrigada. Então, está suspensa a reunião. A gente nem cumpriu toda, porque a gente faltou o quórum ali por parte do governo, então, a gente nem conseguiu cumprir toda a pauta. Mas vamos retomar a nossa discussão, agora passar a palavra, depois da doutora Denise ter dito, passar a palavra para a Fabiana Carlos de Almeida, Empreendedora de Inovação Social no Serviço Assistencial de Tecnologia, que vai falar um pouquinho sobre o recurso tecnológico que pode ser disseminado e ter muita relevância no combate à violência contra a mulher. Fabiana, bem-vinda. Agradeço a oportunidade. Antes de iniciar, eu precisava da Ana. Não, a Ana da... Se você quiser passar para... Eu vou passar para a Camila, então. Camila, enquanto isso, então, vou passar a palavra para você. A Camila Rufato Duarte é a idealizadora do projeto Direito Dela e vai falar um pouquinho para a gente sobre a iniciativa da página, do trabalho, os aspectos jurídicos relacionados à violência contra a mulher. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Eu queria primeiro agradecer muito o convite para estar aqui nessa audiência e ser que debate o tema que permeia a minha vida em todos os aspectos. Eu, que atuo, sou advogada, especialista em Direito das Mulheres, tenho o projeto do Direito Dela que visa levar a informação jurídica de forma acessível, sem juridiquês, sem esse tanto de palavra difícil que advogado geralmente gosta. Fiquei muito lisonjeada e muito grata com o convite. Então... E eu achei interessante que na hora que eu fui perguntar qual era a extensão do tema, porque é o Agosto do Lazo, geralmente é debatido a violência doméstica, e aí a Ana falou não, é a violência contra a mulher. Porque eu acredito que, embora logicamente a violência doméstica seja uma situação palpável, delicadíssima e muito séria com a qual a gente tem que lidar, a violência de gênero é muito mais ampla. A gente tem que entender que a violência de gênero é toda aquela violência que é cometida contra uma pessoa por ela ser mulher. e isso abarca vários e vários outros temas que também têm que ser objeto de políticas públicas, como, por exemplo, a violência obstétrica, que é uma forma de violência que é reconhecida como um dano aos direitos humanos, mesmo, pela OMS. E, no Brasil, a gente não tem nenhuma lei federal que trata do assunto. a gente tem pouquíssimas políticas públicas para falar sobre esse assunto. Quando nós, advogadas, a gente leva isso para o judiciário, a gente é tratada quase como que uma advogada feminista maluca trazendo uma pauta que não existe, que você está inventando. Então, é importante que a gente fale disso, é importante que a gente fale, e aí também, seguindo ainda o meu discurso enquanto advogada, da violência processual, porque vários instrumentos são utilizados para agredir mulheres. E, muitas das vezes, o processo judicial é utilizado para isso também. E, claro, aproveitando aqui o exemplo covarde que a gente está vendo recentemente com mulheres, e é importante, que com mulheres do Legislativo Mineiro há violência política de gênero. E eu acho muito simbólico toda essa situação, porque são ameaças misóginas, LGBTfóbicas, não só de morte, mas de estupro. Então, isso mostra como é que não é uma questão simplesmente relacionada à atuação dessas mulheres. É o fato de serem mulheres em lugar de poder defendendo outras mulheres. Então, esse ódio deste lado não é um ódio ao trabalho maravilhoso que está sendo exercido, mas ele é um ódio à figura da mulher. Ele é a misoginia da forma mais evidente. Então, quando são colocados os requintes de crueldade, quando é descrito cada tópico daquele, aquilo é uma tentativa de humilhar, de coagir às mulheres. Então, eu queria aproveitar esse momento para demonstrar toda a minha solidariedade à deputada Lohana e às demais deputadas, a Bela Gonçalves e às vereadoras Cida Falabella e Isa Lourença, se eu não me engano, se faltou alguma, me perdoem, mas que eu tive conhecimento que foram ameaçadas de forma inaceitável. Passado esse primeiro momento, eu queria abordar aqui a violência institucional. eu acredito que a gente sabe o Brasil, ele tem legislações maravilhosas. A Lei Maria da Penha, considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo, temos legislações, a própria violência política de gênero tem uma lei federal específica para tratar do assunto, a gente tem no nosso Código Penal previsões relativas a crimes virtuais, a stalking, que é algo super novo, a violência psicológica contra a mulher, mas e na prática? E aí, eu sou de viz de fora, eu faço muitos trabalhos no interiorzão de Minas Gerais. E é maravilhoso a gente ver os movimentos que estão acontecendo aqui em Belo Horizonte, mas se uma mulher anônima, uma mulher periférica, uma mulher preta, uma mulher trans, ela chega numa delegacia que não seja uma DEAM, que a grande maioria das cidades mineiras não tem DEAM, e tente fazer um boletim de ocorrência por violência psicológica. O que vai acontecer? Vão rir da cara dela, ou, no máximo, tentar dissuadi-la, ou ainda falar, não, ok, eu vou fazer, a gente faz aqui. Mas você sabe que não vai dar em nada, não é? Então, assim, até que ponto a gente tem que pensar na criação de novas legislações e a partir de que momento a gente tem que, de fato, articular as políticas públicas para que a gente consiga efetivar os direitos que nós já temos, que já nos foram concedidos. E aqui, eu tenho certeza, numa mesa composta também por mulheres, da polícia, delegadas, que essa pauta também é uma pauta de vocês, e que são mulheres que estão inseridas, inclusive, num contexto patriarcal extremamente violento para mulheres em posição de poder. mas eu precisava, de fato, de fazer essa ressalva sobre esse descaso e essa revitimização que a gente costuma ver ainda na polícia. E aí, fazendo um adendo, porque muitas das vezes nós, mulheres advogadas, também somos vitimizadas na tentativa de defender os direitos das nossas clientes. Nós também somos humilhadas por querer exercer um direito constitucional, um direito que nos foi dado e que a gente pena todos os dias para conseguir. Quantas vezes a gente não teve que entrar em delegacia com a Lei Maria da Penha debaixo do braço para falar, olha, está previsto aqui sim, tem que registrar isso, porque a Lei Maria da Penha prevê isso. Então, é uma questão relevante. E isso tudo por quê? Porque a nossa sociedade naturaliza os tratamentos violentos e degradantes contra as mulheres, e as instituições nada mais são do que reproduções, reflexos da sociedade. Então, a gente está numa sociedade machista, numa sociedade misógina, as instituições, a grande maioria das vezes, o judiciário, a polícia, composta majoritariamente por homens também, não que mulheres também não revitimizem, infelizmente, a gente vê essa situação, não é o simples fato de ser uma mulher naquele local que faz com que ela defenda os direitos de outras mulheres. Então, eu acredito que isso seja necessário de ser pontuado aqui. sobre a questão de políticas públicas, eu entendo também que existe uma necessidade de pessoal muito grande, então, com certeza, é importante o investimento em pessoal, o investimento em pessoal, mas, sobretudo, a capacitação dessas pessoas e uma capacitação que ela vá além de questões técnicas, uma capacitação que aborde a importância do tratamento humanizado a essas mulheres, a importância de ouvir essas mulheres, a importância de validar questões, sobretudo, relacionadas às violências que são cometidas a elas no âmago do ser mulher. Então, muito ligada a essa questão de violência psicológica, violência moral, até de violências de cunho sexual também. Isso é interessante, aqui eu estava conversando antes com a nossa colega Fabiana, porque, embora a gente esteja já num processo de evolução muito grande, a gente está até, estava até esse mês passado debatendo, por exemplo, a questão da legítima defesa da honra. Então, os tribunais superiores ainda estavam colocando em nível de igualdade na balança a vida de uma mulher e a honra de um homem. isso ainda em 2023 é tema de debate. Essa tese caiu por terra muito recentemente. Embora o nosso Código Penal hoje não preveja mais o conceito de mulher honesta, socialmente, esse conceito ainda existe. E a gente vê, dentro do judiciário, dentro da polícia, uma hierarquização das mulheres. Então, para qual mulher esse crime é, de fato, gravoso? Se for a mulher honesta, aquela que cumpre determinados requisitos sociais, a vítima perfeita, não, sim, foi vítima de estupro, um absurdo, uma mulher de família, uma mulher casada, uma mulher da igreja. Mas, se aquela outra mulher que a sociedade, de uma forma geral, discrimina e menospreza, uma mulher dona dos próprios desejos sexuais e que vivencia isso livremente, e também outras questões interseccionais, uma mulher trans, uma mulher negra, uma mulher indígena, é visto como menor. Então, ainda existe, sim, na nossa sociedade, o conceito de mulher honesta, que a gente tem que desconstruir, porque, quando uma mulher é vítima de estupro e ela chega em uma delegacia para denunciar, ainda é perguntado para ela que roupa ela estava usando, ainda é perguntado para ela se ela tinha bebido demais. Será que é desse jeito mesmo? Você não está exagerando? Então, ela é vitimizada ali novamente, num lugar institucional que deveria ter o mínimo de acolhimento. E isso aí, agora, tocando também no ponto da violência doméstica, existe também uma vitimização muito grande, porque, e aí, uma colega minha, inclusive colega de profissão, que ia estar aqui hoje presente, e esse assunto foi delicado demais para ela e ela não conseguiu estar, mas me autorizou a falar sobre, e com certeza ela está assistindo agora, foi vítima de tentativa de feminicídio. E, quando ela chegou em audiência, ela foi questionada por que ela tinha feito para tirar ele de sério em audiência. E ela foi questionada também por que ela não saiu então, já que ela já tinha apanhado outras vezes. E ela estava com o filho recém-nascido daquele homem. E se ignora completamente a dependência emocional, a dependência financeira, os ciclos da violência doméstica, e se ignora a realidade da mulher em sociedade. Se ignora o quanto que nós mulheres só somos validadas se nós somos esposas e mães. A gente estava conversando também com uma mulher que ela quer viver integralmente a vida dela financeira e buscar, ela é mal vista, porque a prioridade dela não pode ser essa. Então, e essa revitimização, especialmente no judiciário, ela não termina aí. Ela segue também muito no momento que, ok, agora foi rompido esse relacionamento abusivo, esse relacionamento agressivo. Se tem um filho ali, tentam ainda colocar goela abaixo uma guarda compartilhada. E essa mulher, ela tem que compartilhar a guarda com aquele agressor. E aí, muitas das vezes, o que nós vemos é que esse agressor se utiliza dos filhos para continuar violentando essa mulher. Então, assim, são muitas pautas e muitos desdobramentos. E a gente poderia falar também aqui da alienação parental, da lei de alienação parental, de várias outras formas de revitimização das mulheres em várias esferas. Então, assim, nós temos leis maravilhosas, mas é importante que a gente consiga efetivar essas leis sem revitimizar essas mulheres e colocar, de fato, essa teoria tão bonita que o Brasil constrói na prática. Então, assim, para finalizar, eu queria apontar que eu acredito que o direcionamento das políticas públicas hoje, eles tenham que ser no sentido de oferecer, sobretudo, um tratamento humano e efetivo para com as vítimas. Essa é a única forma que eu, Camila, consigo ver, que consigo vislumbrar mesmo de a gente devolver a credibilidade para a justiça brasileira, porque ainda é muito visto como eu vou denunciar e nada vai ser feito. É isso. Obrigada. Camila, muito obrigada. Posso retornar a palavra para você, Fabiana? Então, retorno para a Fabiana para ela poder falar um pouquinho sobre a tecnologia no combate à violência contra a mulher. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando essa idealização que eles têm que trabalhar durante três anos. Eu comecei a trabalhar justamente no enfrentamento à violência doméstica em razão das ausências de políticas públicas, que eu acho que é a temática dessa audiência de hoje. Gostaria de solicitar vocês, convidar vocês para acompanhar no telão a apresentação que eu trouxe para vocês. Já pode estar iniciando a apresentação. pretendo ser breve, mas sem deixar de pontuar a nossa finalidade. Não podemos iniciar sem demonstrar a nossa solidariedade, a minha solidariedade, a você, Elohein, e todas as demais que eu vi no Instagram, a sua postagem, realmente é algo que nos deixa chocados, mas não podemos nos animar. Essa representatividade que você tem na casa e as demais, é muito importante para que nós temos essa voz e tenha essa oportunidade de estar aqui, trabalhando em conjunto, trabalhando junto, entendeu? Então, assim, essa abertura, esse ataque, nós também sentimos, eu senti de certa forma também atacada, eu senti de certa forma também ameaçada, mas isso não podemos deixar nos abalar, não podemos deixar nos desanimar. E se existe um propósito, a gente está dentro da nossa confiança e dentro da confiança que Deus nos deu essa oportunidade, a gente temos que seguir firme, seguir-me em frente, porque não é só para nós, é outras mulheres que estão envolvidas também. Então, deixa eu começar a iniciar me apresentando. Fabiana Almeida, sou fundadora e presidente da Associação das Mulheres de Formiga, iniciei minhas atividades em projetos sociais por influência do curso de Direito pela PUC Minas, com certificação em mais de 25 cursos pela Escola Nacional de Administração Pública e NAP, entre as temáticas políticas públicas de dados abertos e inovação e novas tecnologias para a transformação digital no setor. Como pesquisadora de metodologia científica, sou certificada pela Fundação Oswaldo Cruz, sou idealizadora da inovadora ferramenta de tecnologia emergente e o projeto de base tecnológica, o aplicativo de serviço assistencial S-A-Tec, no qual apresento dentro da complexidade e desafio social da violência doméstica contra a mulher e mediante abordagem da tecnologia de gênero. Na visão de futuro, podemos passar para a próxima tela, o projeto S-A-Tec se conceitou a partir de uma abordagem evolutiva, social e governamental, impulsionando os objetivos de desenvolvimento sustentável. do âmbito da prevenção e intervenção, que agora apresenta na próxima tela a minha metodologia. Eu convido todos vocês para estar acessando o meu LinkedIn. Já tem 34 artigos que eu trabalho nessa temática da tecnologia de gênero, como método científico de nova ordem social. Na próxima tela, eu quero relatar que a violência doméstica é uma epidemia silenciosa de vulnerabilidade de riscos sociais. A Organização Mundial da Saúde define violência na medida em que ela desrespeita a saúde, o bem-estar físico, mental e social e vulnerabilidade dos indivíduos. As mulheres apresentam maior vulnerabilidade social. Fabiana, eu vou precisar interromper a sua fala e pedir desculpa novamente, porque, infelizmente, eu estou sendo atacada no plenário, eu vou ter que ir lá pedir direito e resposta. Fique à vontade. Vou suspender por alguns minutos e volto, mas não vai demorar, não, porque eu não vou ouvir. Recebe nosso apoio também. Mas quero muito te ouvir. Vamos continuar, por favor. Tá bom. Então, vamos retornar. Eu estava citando na próxima tela a violência doméstica é uma epidemia silenciosa de vulnerabilidade de risco social. A Organização Mundial da Saúde define violência na medida que ela diz respeito à saúde, bem-estar físico, mental e social de vulnerabilidades sociais, no qual as mulheres apresentam maior vulnerabilidade na falta de acesso à saúde, justiça social, destacando ainda as condições da mulher perante a violência doméstica, discriminação transgênero, o déficit habitacional, como já foi bem falado aqui na audiência, e também a autonomia financeira. Segundo o Fórum de Justiça Pública, em 2022, bateu o recorde de vítimas de feminicídio, uma média de seis mulheres mortas a cada seis horas. Em 2021, Minas Gerais foi o estado com o maior número de registro de feminicídio em todo o país. De acordo com os dados da Anuarium, foram registrados o aumento de casos de feminicídio em todo o estado mineiro. A Pedrinha trouxe uns dados aqui para esse ano, 2023, mais de 180 casos. Na próxima tela, quero destacar que o projeto S-ATEC configura tecnologia emergente à frente do fator patriarcal ainda presente na sociedade contemporânea, complexa. Eu acho que vemos isso bem agora, há pouco. A violência doméstica contra a mulher também se trata de um fenômeno sociocultural. entre casos e efeito está entregue aos serviços de proteções institucionais inadequados que emerge o índice de vulnerabilidades sociais impactando negativamente na economia do estado em confronto com o desenvolvimento sustentável. No entanto, contextualizar que o feminicídio no qual as mulheres são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres é desconstrutivo ao enfrentamento à violência doméstica. Precisamos ter uma análise científica, grupos temáticos. Acho que essa mesa compõe já uma categoria de mulheres e órgãos que podem iniciar esse grupo temático de pesquisa científica que pode ser proposto pela casa para que possamos desagregar esses dados, esses fenômenos sociais que são complexos na desigualdade porque é soma de várias vulnerabilidades sociais das mulheres nesse contexto e também situação de violência. na próxima tela quero destacar ali falamos da necessidade da pesquisa científica e na próxima tela eu quero destacar que, por vez, o fortalecimento e o benefício das políticas públicas sustentáveis de dados são insumos para as pesquisas científicas de alta qualidade, ou seja, os dados, então, precisam ser levantados. A funcionalidade para a gente poder estar explicando os nossos serviços que viemos prestar com esse projeto temos três funcionalidades aderentes que é o fluxograma, o encaminhamento e o mapeamento para poder enfrentar o enfrentamento dessa violência. O fluxograma, ao falar de fluxo de dados da violência doméstica condiz na identificação do perfil do comportamento padrão entre as condições socioeconômicas da mulher. Assim, podemos criar um cenário, um real monitoreamento digital de cada município ainda em tempo real por mecanismo da inteligência artificial e da inteligência ativa. A coleta de dados tem por finalidade a Lei Maria da Penha no inciso 8 do artigo 8º que fala a promoção de estudo, pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes da perspectiva de gênero para que possamos ter esse levantamento de dados para a sistematização unificada nacionalmente para que a avaliação periódica para cada município possa ser também fiscalizada. A Lei de Notificação Compissória, sancionada em 2003, gostaria de pedir isso para colocar a próxima tela, ela prevê a notificação dos casos de violência contra a mulher que for atendida no serviço de rede pública e particular em todo o território nacional. No entanto, o alto índice de subnotificação compõe os fatores de estágio e risco social, enquanto a ausência de justiça social e proteções institucionais inadequadas, ou seja, a falta de articulação e integração na esfera municipal, deixa as vítimas dessa violência indionda ainda mais vulneráveis aos danos irreparáveis do nosso cotidiano, como é o caso do feminicídio. No entanto, a crítica gira em torno da urgência de um bom diagnóstico social, que deve também contemplar o levantamento das informações de forma estratégica, destacando a potenciabilidade dos indicadores socioeconômicos. Sendo assim, ter um conhecimento estruturado da realidade sociodemográfica por processamentos de dados de cada município é um bom ponto de partida para assegurar que os programas e ações públicas estejam mais ajustadas de forma mais assertiva no enfrentamento dessa violência, tomando no sentido mais amplo é imprescindível a desagregação de dados do alcance das vulnerabilidades de riscos sociais, ampliando, portanto, as chances de sucesso na intervenção com promoção ao desenvolvimento social. De forma amônica, de forma bem relativa e colaborativa, essa metodologia da desagregação de dados é os anseios também que vem sendo falado pelo Ministério da Mulher na urgência da falta desse indicador socioeconômico para as políticas públicas. Entretanto, sabemos da complexidade que é para as prefeituras ao elaborar o diagnóstico social, porque precisa de recursos financeiros, o que foi bem levantado aqui na nossa mesa hoje, a ausência dos recursos financeiros para as prefeituras realizar o diagnóstico social, especificamente para a prevenção da violência doméstica, e também porque depende de muito tempo e recursos humanos, às vezes, também não especificado para a gente condiz num bom diagnóstico para que as políticas públicas sejam almejadas. Então, porém, ao falar de automação dos aplicativos, se configura instruções ou políticas reproduzidas que compõem tempo por eficiência ao otimizar os recursos disponíveis e construir um sistema integrado de ações e prevenções da violência, promovendo a redução de gasto público por intervenção estratégica com foco no desenvolvimento humano, fazendo com que a tecnologia de inovação esteja no centro desse processo, atribuindo e contribuindo também algumas leis municipais que exigem esse levantamento de dados, como os dossiê, a lei de notificações algumas cidades já regulamentaram, no entanto, precisa de alguma ferramenta específica para que esses dados em tempo real sejam levantados. O fluxograma é composto por indicadores preenchidos no formulário. Agora, se puder chegar até o formulário, por gentileza. Mais uma vez. Mais um pouco. Isso. Do nosso projeto de base tecnológica, esse é o formulário digital que nós estamos querendo introduzir, contribuindo no diagnóstico social para cada município. O formulário digital possui notificações, dados de notificações da violência doméstica, a taxa de violência moral, a taxa de violência psicológica, fisio-sexual e patrimonial para cada município ainda em tempo real. Dos indicadores de vulnerabilidades sociais, que são os indicadores sintéticos, os indicadores socioeconômicos, nós trazemos o índice da renda e trabalho da mulher trabalhando em empoderamento feminino, a moradia própria, sabemos que o déficit habitacional é feminino, também de origem e razão dessa violência, autonomia financeira, escolaridade, deficiência física e também os dependentes como filhos menores, idosos, para que outros programas, também como creche, também foi ressaltado, possam ser levados também com eficiência ao município. Também trazemos no nosso formulário digital os indicadores entre secos, que traz as relações com o agressor, se é o pai, o irmão, o cônjuge ou o ex-cônjuge, o uso de drogas e álcools, que é o pivô dessa violência também, o tipo de violência, se é através de armas, estrangulamento, entre outros, o local da violência, se é em casa, a rua, local de trabalho, a vítima por cor, se é branca, negra, sendo as mulheres negras, que representam 69% das vítimas do feminicídio, que reforma também essa pesquisa científica na análise dessa soma dessas vulnerabilidades de riscos sociais, a vítima por idade, com foco restrito também às adolescentes que estão sofrendo essa violência na fase de namoro, as vítimas transgêneros, que atribuindo a decisão do STJ, que estabeleceu na Lei Maria da Penha, também devem ser aplicados casos de violência doméstica ou familiar contra as mulheres trans. E também de suma importância, eu queria destacar aqui, na próxima tela, nós também trazemos indicadores de avaliação de desempenho. Configure de forma complementar na fiscalização para as comissões de direito da mulher, os conselhos municipais e estaduais, também de forma conjunta com o Ministério Público, a doutora Denise esteve aqui com a gente, e também o Tribunal de Contas da União, achei muito relevante, deputada, a PEC, que você trouxe para nós, trazendo a necessidade de ter mais conselheiras no Tribunal de Contas para participar dessa fiscalização, na prevenção da violência doméstica contra cada município, ensejando ainda a participação da sociedade civil, instituindo as instituições estaduais de segurança pública, como a patrulha de violência doméstica contra a mulher. A gente também quer deixar, bem registrar, também ausência do policiamento feminino, para compor essa patrulha de violência doméstica para que possamos ter o atendimento especificado dessas mulheres. Bem, esse indicador, ele traz de forma fiscalizatória para os municípios o número de assistência sociopsicológica ofertada pelo município, precisamos ter esse monitoramento, o número de atendimentos sócio-jurídicos, para que as medidas protetivas, divórcios, alimentos aos filhos menores também seja incentivado, articulado pelas prefeituras, o número de encaminhamento às vítimas e agressores, aos centros de reeducação e reabilitação, de acordo com a lei, achei muito bacana o programa de dialogar, eu acho que é uma porta de entrada para que possamos também estar ensejando esse encaminhamento do agressor, e o número de parceria com a empresa e sociedade civil do incentivo, do complemento desses serviços de alcance sócio-assistenciais, como, por exemplo, na profissionalização, renda e trabalho e moradia das vítimas. Na próxima tela, a parte mais que nós trouxemos como funcionamento, pois todo esse cruzamento de dados gera um painel de controle e monitoreamento, o SATEC, que processa os dados em tempo real, em interface única, auxiliando as prefeituras na eficiência da tomada de decisão, no planejamento sustentável, auxiliando ainda na elaboração das políticas públicas, ações, programas e campanhas de conscientização a esta violência, trazendo a realidade do cenário local. A tecnologia que trazemos no controle e monitoramento da violência doméstica contra a mulher e de gênero é o infográfico de inovação aberta. É uma ferramenta ágil, é uma ferramenta rápida, ela incentiva a participação da sociedade também, porque possui dados em linguagem simples, se puder voltar a tela onde tem, traz o infográfico, por gentileza, que esse é o nosso painel de controle de tecnologia e inovação social, mais à frente, por favor. Mais à frente. Essa é a base do nosso produto, pois trazemos em tempo real todos esses levantamentos de dados, no cenário local, contendo todos aqueles indicadores que foram recitados aqui em tempo real para cada município. Então, o nosso apelo aqui hoje, dentro dessa proposta, é incentivarmos as políticas públicas dentro do município. Então, a automação, essa aplicação que trazemos dessa tecnologia de gênero, vem para contribuir aos municípios para que esse diagnóstico social digitalizado possa trazer mais eficácia e gestão nessa prestação e na dobração de políticas públicas. Se trata de uma tedologia do design, que é uma ferramenta que está sendo bem aceita tanto internacionalmente como no Brasil, como na transformação digital do setor público. Eu quero avançar, para encerrar, apresentando mais as duas funcionalidades que é aderente ao nosso aplicativo, ao projeto que nós temos em questão, que é o mapeamento. se quiser avançar a isso. O mapeamento tem como conhecimento estruturado a realidade específica, usando para se referir o lugar e grupos sociais que dele fazem parte. Ou seja, as vítimas e a sua localização é um bom ponto de partida para assegurar que os programas e ações de enfrentamento doméstico contra a mulher estejam mais ajustados às políticas públicas e o controle pelo geoprocessamento desse enfrentamento da violência doméstica. Quero também ressaltar também o Pacto Nacional de Prevenção Feminicídica, que foi lançado pelo presidente Lula na Marcha das Margaridas, que fala, ressalta a importância desse mapeamento dessa violência, incluindo também as quilombolas, mulheres das zonas rurais e as mulheres do campo. A última funcionalidade, também muito importante, que eu quero trazer aqui é o encaminhamento das vítimas. Por vezes, as vítimas dessa violência não denuncia e desiste de denunciar, seja por fatores econômicos, emocionais e psicológicos, uma vez que a violência doméstica tem de padrão sociocultural, o qual enseja a mulher permanecer no ciclo de violência que evolui para perdas e danos e maior risco, no qual sinteticamente enseja o acompanhamento da vítima. Por isso, entre as funcionalidades, trazemos o encaminhamento que tem como efeito de desencadear mudanças no comportamento dessa mulher e a percepção da violência em valiosos em site. Então, finalizo agora também ressaltando a ausência dos planos municipais de prevenção à violência doméstica. Eu já até quero solicitar para a deputada Lohane esse requerimento mediante ao Tribunal de Contas da União para fazer o levantamento. Quais municípios, quantos municípios de Minas Gerais adotam o plano municipal de prevenção à violência doméstica? Eu acho que isso é um número que, infelizmente, vai nos deixar tristecido e também vai nos dar uma visão dessa, quando eu falo de proteções institucionais inadequadas, a ausência desses planos municipais para cada município, onde pode estar levantando recursos, especificar seus profissionais, ele é de suma importância. Então, quando falamos em políticas públicas, os planos, a eficácia, a eficiência tem que estar dentro do município, trazendo a possibilidade de a gente diminuir esses dados do Estado de Minas Gerais. Então, agradeço à deputada Lohane, agradeço a oportunidade de estar apresentando, quero deixar, me disponibilizar para o grupo de pesquisa também, a gente começar também juntamente com as universidades, a gente, é muito importante, através desses dados, a gente ter uma metodologia eficaz para a gente entrar nas políticas públicas de forma bem ampla e eficaz. Agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição para que possamos, junto, através das tecnologias de inovação social, colocar Minas Gerais como referência tecnológica no enfrentamento à violência doméstica. Obrigada. Obrigada, Fabiana. Registro a presença da deputada Ana Paula Siqueira, presidente dessa comissão. Obrigada, Ana Paula, por permitir que a gente fizesse a audiência pública aqui na comissão e pergunto se a senhora quer fazer uso da palavra agora. Bom dia, gente. Apesar de já ser mais de meio dia, quase uma hora da tarde, acredito que aqui ainda ninguém teve tempo de almoçar, então quero aqui cumprimentar todas que estão aqui presentes, todos que estão nos acompanhando através dos canais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os nossos mandatos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da minha colega deputada Lohana e dizer, Lohana, da importância desta audiência pública hoje aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, uma audiência pública proposta, inclusive, para o fechamento do Agosto Lilás, um mês muito importante para a gente poder trazer à tona todas as questões que perpassam as violências contra nós, mulheres, especialmente violência doméstica e familiar, refletir sobre a questão da Lei Maria da Penha que completou esse ano 17 anos, de um marco muito importante no Brasil, mas também no mundo, e receber aqui tantas pessoas comprometidas com essa luta nas diversas esferas, nas diversas atuações, e também, gente, eu sei que vocês ficaram hoje aqui um pouquinho à mercê das interrupções necessárias no dia de hoje, que também é um dia muito emblemático, é um dia histórico, é um dia importante para as mulheres de Minas Gerais, para as mulheres do Brasil, porque aprovamos em segundo turno no plenário um projeto de lei de autoria coletiva de quatro deputadas aqui da casa, um projeto que institui o programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra nós. Então, para além do assunto central desta audiência, que é importantíssimo discutirmos as políticas públicas do Estado de Minas Gerais, as perspectivas de melhorias, e como presidenta dessa comissão, eu posso afirmar para vocês, pelas inúmeras escutas que já fiz em audiências públicas, em visitas técnicas, em reuniões nos mais diversos municípios mineiros, nós, enquanto políticas de Estado, políticas de promoção, proteção, busca da igualdade, do respeito, da dignidade das mulheres, nós ainda estamos, enquanto Estado, muito defasados. Muito. Esta comissão já emitiu inúmeros requerimentos, solicitando esclarecimentos e também indicando caminhos para o fortalecimento da política de mulheres aqui no Estado. Fizemos no ano passado, na Assembleia Fiscaliza Mais, é um programa de fiscalização desta comissão, um acompanhamento minucioso sobre o atendimento das delegacias especializadas, das DEANs. O nosso foco ali era investigar a questão do atendimento humanizado e sair daqui ao final da legislatura passada destruída, de ver que o Estado de Minas Gerais ainda é muito precário com o desrespeito às delegacias especializadas de atendimento às mulheres. Existem, inclusive, delegacias que são classificadas como e que, quando você chega no município, é uma portinha, uma salinha, que o governo se dá o direito de chamar de delegacia especializada. Por aqui também, pela comissão, nós tivemos a oportunidade de perpassar os planos que já estão postos, de discutir, gente, o que até hoje não foi regularizado aqui no Estado e eu queria aproveitar a oportunidade de solicitar um requerimento para que nós possamos reativar o funcionamento do Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres, que até hoje, desde 2020, ele não está funcionando na sua integralidade como deve ser um Conselho de Políticas Públicas. Colegas mulheres que estavam lá como conselheiras foram penalizadas por terem saído candidatas na eleição municipal de 2020 e esse Conselho não foi recomposto. Agora, nós estamos aqui para poder fiscalizar políticas públicas sem um Conselho funcionar? Sem termos um fundo de prioridade para as ações das mulheres? O Estado de Minas Gerais é o único Estado do Sudeste que não tem uma secretaria estadual para pensar e organizar as políticas para as mulheres, que são políticas que precisam ter um olhar transversal, perpassar a educação, a assistência social, a infraestrutura, as estradas, porque não dá para falar que política de infraestrutura não impacta a vida das mulheres, porque na hora que o saneamento básico não chega nas comunidades rurais ou nas periferias, as mais atacadas serão as crianças que dependerão das suas mães que são mulheres para cuidar. E isso implica também na questão da segurança, na questão da violência contra nós, mulheres. Foi com muita luta, com muito debate nessa casa, contando com o apoio das deputadas, mas especialmente dos deputados do nosso bloco Democracia e Luta, que nós conseguimos um mega avanço na reforma administrativa do Estado de criar a subsecretaria de políticas de mulheres. E eu me orgulho muito porque foi uma emenda de minha autoria. É um passo, porque eu acredito que a gente, depois que chega em determinado momento, a gente avança para frente. Então, eu espero que na próxima reforma a gente consiga criar essa secretaria para que, de fato, nós possamos ter um grupo de servidores do Estado de Minas Gerais debruçado, pensando as políticas e fazendo a interface de tudo aquilo que foi dito aqui, de tudo aquilo que foi colocado aqui ao longo dessa manhã e necessita desse olhar específico para fazer a interface com as polícias, fazer a interface com os demais poderes, fazer a interface com as outras políticas públicas. Então, gente, hoje, com muito carinho que a gente recebe todas vocês aqui, parabenizar mais uma vez a deputada Lohana pela iniciativa, mas dizer também que nós hoje estamos aqui fazendo parte de um dia histórico. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais é a primeira Assembleia do Brasil a aprovar esse programa de enfrentamento ao assédio e posicionar contra a violência política de gênero que, infelizmente, adentrou essa casa, impactando a vida da deputada Lohana, da deputada Beatriz Serqueira, e da deputada Bela Gonçalves. Nós estamos aqui para dizer não a todo e qualquer tipo de violência contra nós. Mas eu também vou aproveitar o espaço da comissão, deputada Lohana, para me solidarizar com a deputada Chiara Biondini, que acabei de acompanhá-la ali também numa coletiva de imprensa, registrando uma situação que aconteceu com ela que agora, pós-votação no plenário, ela alega ter sido xingada, ter sido desrespeitada por uma assessora da casa, as providências já estão sendo tomadas, e, para nós, não tem diferença o campo ideológico, o respeito, a não violência é para todas. Nós estamos pedindo, sim, a apuração dos fatos, para que seja dado o tratamento adequado a cada uma das situações, mas não nos falta o respeito, a solidariedade e a luta pelo respeito a todas nós. Então, aproveito o espaço dessa nossa comissão aqui, que presido já pelo segundo bienio, para dizer que nós não vamos tolerar com ninguém. A emenda que foi aprovada hoje no plenário do nosso projeto é uma emenda que recuperava ou que foi tirada por um grupo de deputados da extrema-direita que tirou o que nós chamamos aqui de recorte, recorte racial, ético, de classe social, de religiosidade. Esses recortes, Daniela sabe muito bem, eles são fundamentais e decisivos para que nós possamos garantir o olhar da política para as mulheres, considerando a diversidade das mulheres que somos. Então, esse inciso, ele foi retirado ontem através de uma emenda na comissão e ele foi recolocado hoje através de uma emenda do deputado Ulisses Gomes e com a aprovação da maioria no plenário. E isso é extremamente importante porque nós não vamos falar sobre apenas uma mulher, nós vamos falar da diversidade das nossas mulheres. Então, a minha passagem hoje aqui é rápida, queria muito aproveitar esse momento, não pude estar o tempo todo em função das agendas e dessa complexidade hoje de plenário, mas aproveito a oportunidade para reafirmar meu compromisso com todas e com todos na luta, na busca por soluções, na busca por uma estruturação dessa política tão fundamental e do meu compromisso da promoção e da construção de uma sociedade que seja justa e igualitária para todos e para todas. E, em um particular, vou falar aqui que estou muito feliz e emocionada de ter a minha colega assistente social, Daniela, aqui conosco. Nós formamos na mesma turma, Lohana. Vamos aqui, componentes da mesma turma e a Dani participou do primeiro momento eleitoral da minha vida que foi ser a nossa juramentista de turma, viu, Dani? Naquela ocasião, eu ganhei a disputa ali com 96% dos votos. Foi a primeira disputa que eu fiz na vida e depois a outra foi como deputada estadual. Vamos juntos, gente. Obrigada. A presidência está com a deputada Lohana. Obrigada, deputada. Registro também a presença dos deputados Bruno Engler, deputado Coronel Sandro. Passa a palavra para o deputado Bruno Engler. Bruno, só para te dar um contexto, a gente está em audiência pública desde as nove da manhã e eu precisei interromper duas vezes já com as meninas, as nossas mulheres convidadas, as nossas autoridades no assunto e a gente já está próximo do fim da reunião. Então, só se vocês estiverem num processo que é de obstrução, que é normal, que faz parte, peço para que a gente possa ter o cuidado de deixar terminar a reunião porque as convidadas estão aqui... A Maíra é representante do governo, as convidadas estão aqui desde nove da manhã para poder falar... Coronel, eu estou falando, para poder terminar a audiência. Só peço esse cuidado, por favor. Deputada Lohana, só deixar bem claro que a minha intenção não é um processo de obstrução. Na verdade, não estava nem atento qual é a pauta dessa audiência pública, mas eu estava ali no Salão Vermelho e fui informado de que a emenda que eu fui autor e que aprovamos ontem nessa comissão e que foi revertida hoje em plenário foi citada e, como autor da mudança, eu vim aqui apenas fazer um contraponto. Então, não pretendo obstruir a reunião, pretendo falar de uma matéria legislativa da qual eu sou autor. Assim sendo, presidente, dando continuidade, eu queria só deixar uma coisa aqui bem clara. Ontem, a gente passou um dia inteiro em construção para que a gente conseguisse votar hoje o projeto de combate à violência política contra a mulher. Esse projeto foi votado em tempo recorde. Nós votamos o primeiro turno ontem e o segundo turno hoje. Dois turnos em dois dias. Então, uma coisa absolutamente incomum aqui nessa casa e para o qual ficou entendido que deveria haver um acordo, deveria haver um consenso. A minha emenda não é uma emenda de extrema direita, não é uma emenda para atacar ninguém. A minha emenda foi uma emenda muito tranquila. A minha emenda dava redação ao inciso terceiro do artigo 4º, que dizia que nenhuma mulher poderia sofrer algum tipo de violência, de ataque que viesse a impedi-la de realizar suas atividades políticas. E nós retiramos, sim, do texto a questão de gênero, de orientação sexual, de não sei o quê, de não sei o que lá, porque nós entendemos que não cabe. Porque nós entendemos que, num processo de consenso para tratar de violência contra a mulher, a esquerda não deveria vir trazer outros temas que não são de consenso na casa. E daí apresentamos a emenda, porque tem deputados que, assim como eu, entendem que o projeto deveria tratar exclusivamente da questão da mulher. Mas fica essa forçação de barra, toda hora, gênero isso, LGBT aquilo e tal, em todo tipo de projeto. Nós fomos, apresentamos a emenda, fruto de uma construção, passou na Comissão da Mulher, perdeu hoje em plenário. Agora, dizer até, e vou falar mais tarde no plenário, do episódio lamentável que aconteceu hoje aqui nessa casa. A deputada Chiara Biondini, mulher, votando contra a emenda do deputado Ulisses, que basicamente era uma contraemenda, era para contrapor aquilo que nós construímos ontem na Comissão da Mulher, foi xingada por uma assessora de uma deputada do PT. Foi xingada de racista, fascista, machista, misógina. E aí? Quer dizer, a gente está aqui discutindo um projeto para combater violência política contra a mulher, mas quando a mulher política, deputada, eleita, discorda da posição da esquerda, aí é racista, aí é fascista, aí é machista, aí é não sei o quê. Olha, eu sou parlamentar, no meu direito de fala, eu falo no tom que eu quiser, na altura que eu quiser, eu estou na Assembleia Legislativa, aqui é meu ambiente de trabalho. Mas, continuando. Bruno, licença, por favor, eu queria te pedir para falar, você está falando assuntos que não tem nada a ver com o tema da audiência, isso é um desrespeito com as convidados. Não é um desrespeito porque a minha emenda foi citada anteriormente, senhora presidente. A audiência não é esse. Se o senhor puder permitir que a gente termine, as convidados estão se retirando. Senhora presidente, eu vim aqui porque eu fui citado como alguém de extrema direita que fez uma emenda muito preconceituosa. Eu estou me defendendo. Deputado, o senhor pode deixar a gente terminar a audiência e falar sobre o assunto que é a audiência das convidados que são desde as nove da manhã? Eu posso terminar de fazer a defesa da acusação que eu sofri, presidente? Bruno, o seu nome não foi citado aqui hoje. Quem é o autor da emenda ontem na Comissão da Mulher? O seu nome não foi citado aqui hoje. Quem foi o autor da emenda está faltando. Falta representante do governo falar, inclusive. Está faltando representante do governo. Eu suspendo os trabalhos por cinco minutos para o entendimento. Eu só vim para cá porque eu fui citado. Então, espera aí, a gente está protegendo todas as mulheres ou as mulheres de esquerda? Isso, aliás, é uma coisa muito comum no ambiente político. A esquerda, ela protege as mulheres de esquerda. As mulheres que não são de esquerda, elas são machistas, elas trabalham contra as mulheres. Protege os negros de esquerda. Os negros de direita são chamados de capitão do mato, como o Ciro Gomes já o fez. Os gays de esquerda, os gays de direita estão perpetuando a agenda homofóbica. E por aí vai. Então, mais uma vez, um exemplo claro. A gente trouxe uma emenda absolutamente tranquila na Comissão da Mulher que fala da questão da mulher, no geral, da mulher como um todo. E a esquerda veio novamente com a pauta ideológica de gênero, de orientação sexual, que a gente queria se retirar porque a gente entende que não faz parte do projeto. Inclusive, uma deputada mulher que concordou com o meu posicionamento... Deputado, para finalizar, por favor. Para encerrar. Uma deputada mulher que concordou com o meu posicionamento em pleno exercício do seu mandato legítimo que foi eleita pelo povo, foi atacada por uma assessora de um partido de esquerda. Então, a gente precisa respeitar o direito de todas as mulheres se posicionarem. Todas as 15. Bruno, não só as que concordam com a esquerda. Bruno, já deu seu um minuto. Obrigado, senhora presidente. Encerrei. Ótimo, obrigada. Vamos retornar à nossa audiência. O coronel Sandro não vai ter concedido direito à fala porque o direito à fala é concedido de acordo com a vontade do presidente no momento. O senhor tem direito. Por que essa discriminação então comigo? O senhor tem direito à fala. Corta a fala, o microfone dele, por favor. Não, não está saindo nada no microfone. O senhor tem direito à fala no momento que eu definir, as convidadas para retomarem. Pois é. O senhor está impedindo o exercício do meu mandato. É. Porque eu não posso é de falar porque eu tenho ideia de... Voltamos, então, para ouvir as nossas convidadas. Agora eu vou ouvir a senhora Camila. A Camila já falou. Agora eu vou ouvir a Maíra Cristina Corrêa Fernandes, coordenadora estadual de políticas para as mulheres, representando a secretária Elisabeth Jucai Melo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Também registro a presença da deputada Beatriz Serqueira. Agradeço por ter descido aqui para o plenarinho. Depois a gente ir. Peço desculpas a todos os convidados pela cena lamentável. Peço desculpas especialmente às integrantes da mesa por essa cena lamentável. Mas esse é apenas mais um dia de trabalho e o que nós, mulheres, vivemos aqui na Assembleia de forma cotidiana e o ódio direcionado a gente de forma cotidiana. Como eu nunca fui presidenta de comissão, estou no meu primeiro ano de mandato, ainda tem coisas regimentais que eu aprendo. Então, com deputadas tão companheiras, experientes do lado, a gente se sai bem. Então, Maíra, muito obrigada por ter aguardado até agora, especialmente como representante do governo, já que a sua fala é muito importante para a gente. Fique à vontade. Obrigada, deputada. Eu gostaria de me solidarizar novamente a todas vocês, como mulher, que também participam da vida política, por todo esse tipo de violência que a gente sofre cotidianamente. cotidianamente. Eu quero me solidarizar também com as colegas aqui convidadas. A gente precisou realmente sair da mesa pela gravidade da situação. E eu espero agora poder, com grande responsabilidade, falar em relação à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDES, representando a secretária Elisabeth Jucá. Eu queria lembrar que a gente teve a criação recente da Subsecretaria da Política dos Direitos das Mulheres e no nosso decreto de competências a gente tem um inciso número 3, que é apoiar ações de fortalecimento do processo de participação social, política, democrática e paritária das mulheres nas instâncias de poder e decisão. E esse apoio da Subsecretaria da Política dos Direitos das Mulheres se dá também no apoio integral às deputadas, no exercício dos seus mandatos, independente de qual é o partido, de qual é a ideologia, de qual é o posicionamento, se é esquerda, direita, pelo exercício de direito à voz, à fala e a exercer o mandato com segurança, sem violência. Então, eu me coloco à disposição, tenho certeza que eu tenho aqui o apoio da Secretaria Elisabeth Jucá em nome da Subsecretaria de realmente apoiar integralmente aqui a vitória da Assembleia Legislativa hoje histórica em relação à violência política e contem conosco nessas ações de promoção da defesa dos direitos das mulheres na vida política. Em relação às ações que nós executamos, falando do Agosto Lilás, desse momento tão importante, uma campanha tão importante, tão relevante, eu queria trazer algumas ações que a CEDESI vem executando para divulgação justamente para a população e para voltar, tentar voltar ao clima de diálogo que estava tão interessante, tão bom e de respeito anteriormente aqui às nossas interrupções. Então, primeiramente, em relação à questão que foi levantada sobre o financiamento, aproveitar a presença das deputadas aqui, que eu acho que a gente tem que juntar esforços na construção de uma política pública para as mulheres efetiva e descentralizada, que eu acho que é a maior eficiência que a gente pode dar para os nossos cidadãs, é uma política pública que chega até o reterritório, que chega até a população. E, nesse sentido, na minha análise técnica, eu acho que a gente tem que somar esforços dos municípios, dos estados do Brasil e a União para a gente melhor definir as competências e esse cofinanciamento da política da mulher como já acontece no SUS e no SUAS, no Sistema Único da Saúde, no Sistema Único da Assistência. Eu acho que é um momento político interessante a gente fazer esse advocacy com o Ministério da Mulher, com as parlamentares, mulheres, independente de qual é o posicionamento político, para que a gente defina melhor esse financiamento. Porque os municípios realmente ficam, às vezes, com dificuldade de exercer uma cobertura mais sólida nos serviços públicos, porque a gente não tem, de fato, um cofinanciamento que venha desde o governo federal, passe pelo governo estadual e chegue até o município, como, por exemplo, é o SUS e o SUAS. No âmbito da assistência, a gente avançou um pouco, a gente tem o piso mineiro de assistência social aqui, pela CEDESI, instituído, eu sempre gosto de lembrar a frase da secretária Elisabeth Jucá, que em outras gestões esse piso não era pago na integralidade, e com essa gestão a gente conseguiu arrecadar, de fato, ali, o pagamento, tanto atrasado, quanto das parcelas atuais do piso. a gente quer avançar, a gente quer que esse piso seja maior, mas esse piso que, por exemplo, é passado dentro da política de assistência social, para que o município escolha como que ele vai fomentar a sua política de assistência social, dentre elas, os serviços de alta complexidade, que são as casas-abrigos. Então, eu queria lembrar que a Casa Sempre Vivas, do consórcio Mulheres de Adagerares, está dentro desse sistema, então, é repassado o piso mineiro da assistência social para Belo Horizonte, os outros 11 municípios do consórcio. Então, há, sim, uma presença do Estado de Minas Gerais, mas eu concordo que pode ser mais, pode ser maior. Então, aqui, representando o governo, até como servidora pública, eu quero aqui louvar o esforço de trabalho de muitas mulheres que estão no Estado de Minas Gerais, que representam também esse governo e que estão trabalhando para que essa política aconteça. Então, eu acho que é o momento da gente, juntas aqui, aprimorar o que não está chegando, aprimorar, de fato, o que ainda pode melhorar e reconhecer os esforços também do Estado, que vem de servidoras, que vem de secretárias, que vem de subsecretárias, na construção dessa política para a gente avançar. A gente tem o interesse de fazer, participar de consórcios interfederativos com outros municípios para fomentar maior uma política de abrigamento no Estado conforme o plano decenal. No âmbito técnico, a gente já fez esses estudos, já fez levantamentos de como criar cartilhas para orientar os municípios a consorciarem e o que dentro do Estado poderia estar participando, fazendo esse estudo de viabilidade técnica. Então, esse movimento já vem acontecendo dentro da CEDESI para a gente entender a importância de que a gente participe mais com o financiamento, além do diálogo. Mas esse financiamento pelo PISO mineiro já vem acontecendo e eu gostaria de destacar isso. em relação aos projetos que a gente executa, de novo, nessa questão da normatização que é importante. O centro de referência da mulher, por exemplo, a norma técnica do governo federal vai dizer que é um centro de gestão municipal, mas como a gente não tem um fundo que vem desde o governo federal, descentralizar esse serviço é difícil. A gente tem o fundo de assistência para instituição de cras e creias, mas o CREAN, que é o centro de referência da mulher, não entra como tipificado, diferente da casa-abrigo, da alta complexidade. Então o CREAN fica mais descoberto ainda, porque dentro do orçamento geral que tem infinitos problemas sociais que são importantes e é limitado, a gente fica disputando orçamento. Se talvez a gente tivesse ali um fundo, desde o governo federal, para descentralizar essa política, mais municípios poderiam criar esses CREANs. É uma sugestão de advocacy para nós juntas fazermos. Mas para tentar ajudar os municípios enquanto ainda esses CREANs não são criados da forma ideal, descentralizada de gestão municipal, a gente tem o CERNA, que é o Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres, que foi criado em 2004. Esse CERNA passou por uma reestruturação na nossa gestão e virou um serviço de referência no Estado e para outros Estados. A gente criou um caderno de referência de atuação metodológica para os CREANs e para outros serviços não especializados de atendimento à mulher, como CREAS, para como atender essas mulheres devidamente. E até o governo do Estado da Paraíba, por exemplo, usa nosso caderno, a gente lançou essa edição revisada desse caderno agora, no Agosto Lilás. E o CERNA atua atendendo tanto mulheres aqui da região metropolitana quanto para qualquer outra mulher do Estado de Minas Gerais. E no atendimento psicossocial e orientação jurídica, o CERNA articula a rede do município que essa mulher está, a rede local, quais são os serviços disponíveis para criar alternativas ali de que ela saia do ciclo da violência. Eu gostaria muito também de ver o CERNA expandindo para as regionais da CEDES, é um projeto nosso que a gente também vem estudando, a viabilidade técnica disso, mas já de imediato virou um serviço de referência, inclusive ajudando o CEAM Bem-vinda de BH com casos muito complexos de feminicídio. Então, a gente também faz essa retaguarda até com o município de Belo Horizonte, para que a gente faça, de fato, o Estado atuando ali também, atuando no atendimento direto para a população, na orientação técnica, para que as redes se fortaleçam. Somente em 2023, que a gente está com seis meses de ano, a gente atendeu mais de 800 mulheres no Estado e mais de 1.600 atendimentos. Lembrando que uma mulher pode demandar mais de um atendimento, geralmente demanda mais de um atendimento, quanto mais complexo for o caso, quanto mais tentativa tiver de feminicídio ou risco de feminicídio, para que ela saia daquela situação de extrema vulnerabilidade e de violência. Então, às vezes, a gente precisa fazer mais de dez atendimentos com a mesma mulher por vários meses consecutivos, não tem um prazo estabelecido, a gente vai olhar para o caso específico da mulher e o Serna salva vidas. Articulando a rede, eu posso aqui afirmar categoricamente que o Serna do Estado de Minas Gerais salva vidas. e eu queria louvar o trabalho dessas técnicas, louvar o trabalho da sua gerente, Cláudia Natividade, que é minha colega de trabalho, porque a gente tem feito um atendimento de excelência para pegar casos cada vez mais complexos de feminicídio, de tentativa de feminicídio e tirar essas mulheres dessa situação. Então, temos muito que melhorar? Temos. Mas a gente também tem que reconhecer e louvar, não é nem assim, falando de um programa do governo, é do governo, mas quem está por trás desses programas governamentais? São mulheres? São mulheres que estão aqui construindo junto com vocês? Então, em nome da secretária Elisabeth Jucá, em nome da Cláudia, em nome de todas as servidoras, louvar esse trabalho de excelência. E aí, para citar rapidamente, que o meu tempo está terminando, outros programas que a gente tem lançando, a gente, como a deputada Leohana, fico feliz, inclusive, pelo reconhecimento, deputada, o programa Fale Agora, que é o nosso protocolo de enfrentamento à violência sexual contra as mulheres em locais de lazer e turismo de Minas Gerais. Ele foi inspirado no protocolo de Barcelona, que muitos outros municípios tiveram também, inclusive Belo Horizonte, com excelente protocolo também, Mulher Segura, fizeram essas iniciativas, tem o projeto de lei da deputada Leohana, Não se Cale, tem o iniciativo legislativo também no governo federal, e eu falo sempre que são políticas públicas que se complementam, é igual a rede, a gente tem que ter vários fios dessa teia para conseguir, de fato, proteger as mulheres da violência. Então, são políticas públicas não concorrentes, mas complementares, porque, no final, a gente está trabalhando pelas mulheres. No nível federal, estadual, municipal, independente do partido, a gente trabalha pelas mulheres. E o protocolo Fale Agora foi lançado em Belo Horizonte, e a gente também lançou em Tiradentes, no Festival Fartura. A gente capacitou mais de 30 instituições já, entre bares, restaurantes, instituições da rede local de Tiradentes, sobre o protocolo. O governador pessoalmente lançou com a gente, entendendo a importância da atuação desse protocolo. A gente oferece uma capacitação, tanto presencial, por demanda, mas também virtual, para quem quiser aderir. qualquer pessoa da população pode acessar a página do protocolo, fazer a capacitação, mas porque o estabelecimento ganha o selo e os cartazes do protocolo, de que ali é um bar que foi capacitado, que está com experiência para atuar no enfrentamento e prevenção dessa violência, ele precisa ter seus colaboradores capacitados. Então, a gente faz esse monitoramento também para só depois certificar o bar com esse selo de que ele aderiu ao protocolo Fale Agora. A gente tem a intenção de lançar em outros locais. A gente está conversando com Minas Arena para a parte dos eventos esportivos. Esses dias, eu estive com a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres de Diamantina no Agosto Lilás. A gente pensou em uma ação lá para o Carnaval de Diamantina, espero que dê certo. Então, conte com a gente, deputadas, para a gente também pensar a mobilização das mulheres para esses eventos, para esses espaços, para a gente fazer a adição ampla dos setores de lazer e turismo com o protocolo. Conversei com a Camila também, a Camila da gente conversar sobre isso lá em Juiz de Fora. Então, a gente está bastante otimista com essa grande entrega da subsecretaria. E a última coisa que eu queria falar, também, que é um avanço e que também veio por causa da construção, e quando eu falo construção, é também do exercício legítimo de cobrança do poder público para a nossa atuação, porque eu acho que é isso, eu estou aqui como servidora, não é mais que a minha obrigação prestar contas à população, assim como eu sei que é a obrigação das deputadas cobrar do governo essa atuação. Então, eu queria falar, deputada Ana Paula, que a gente publicou na sexta-feira passada o decreto do Conselho Estadual da Mulher, que institui o novo decreto do Conselho Estadual da Mulher com as cadeiras paritárias, conforme a definição das próprias antigas conselheiras, que tinham entendido que não era paritário ante as cadeiras. Agora, o decreto, ele faz, na sua integralidade, o pleito das conselheiras de ter dez cadeiras para a sociedade civil organizada, de acordo com as associações, organizações, e dez cadeiras governamentais. A gente agora vai proceder com a comissão eleitoral para a recomposição do Conselho. É uma prioridade máxima da Subsecretaria da Política dos Direitos das Mulheres, porque a gente não quer ficar mais nenhum dia sem um Conselho Estadual. Eu convoco a todas para participarem, caso sejam representantes das organizações da sociedade civil. O nosso decreto prevê a participação, um processo eleitoral transparente que respeite a regionalização e a diversidade das mulheres. Então, das mulheres de toda Minas Gerais participarem para estarem representando ali as cadeiras da sociedade civil. e a gente vai em breve ter as conferências e é também aqui, em nome da CEDES que eu queria também colocar toda a nossa responsabilidade em executar, junto com o Conselho Estadual, a Conferência Estadual, quando vierem as datas definidas pelo Conselho Nacional, que acredito que a Conferência Nacional deve ser meio de 2025, então as nossas próximas datas devem ser das Conferências Municipais Estaduais em 2024, acredito eu. Tem outras várias ações aqui, mas pelo andar da hora eu vou só já aproveitar e responder duas questões que a deputada Lohana já me colocou, qual financiamento eu falei. Em relação aos grupos reflexivos para homens, que a Polícia Civil executa um projeto maravilhoso, eu queria também citar que a gente tem dentro da Secretaria de Justiça e Segurança Pública o programa CEAPA, que são as alternativas penais. Então, quando um agressor está cumprindo alguma pena devido à sanção da Lei Maria da Penha, ele também pode ser encaminhado para os grupos reflexivos executados pela CEAPA. O Ministério Público recentemente fez um projeto junto com a Sejusp, a nossa Secretaria de Segurança Pública, para expandir esses grupos reflexivos e, além disso, recentemente o Conselho Nacional da Assistência Social definiu que os CREAS também façam grupos reflexivos. Então, dentro do âmbito da CEDES, a gente tem feito um trabalho junto com a Subsecretaria de Assistência Social de definir as normativas para a execução desses grupos reflexivos nos CREAS. Especialmente para a gente respeitar, por exemplo, aquele município que não tem um CREAN, que é só o CREAS atendendo todas as violações e não ser a mesma equipe que vai fazer o grupo reflexivo com o homem e depois atender a mulher. Porque aí o vínculo de confiança pode se quebrar, ela pode ficar muito sem graça de estar frequentando o mesmo espaço que o agressor vai estar. Então, definir ali que o CERNA atua e atendendo essa mulher sempre conversando em rede com o CREAS e o CREAS atuando com o homem, por exemplo, para que esse vínculo seja melhor elaborado com equipes diferentes. Então, a gente está construindo essas normativas e técnicas em breve para orientar os municípios. A gente criou um GT já e eu acredito que a gente vai em breve soltar uma nota técnica em relação a isso. mas já adiantando que os CREAS podem já estar fazendo seus trabalhos de grupos reflexivos e essa ideia vai estar dando todo apoio técnico para que esses grupos sejam executados sem revitimizar as mulheres. Então, é isso, deputada. Obrigada pela oportunidade de fala e agradeço muito pelo convite. Obrigada, Maíra, pela sua importante contribuição. eu registro a presença da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação. Beatriz, você quer fazer uso da palavra? Todas já falaram. Aí eu ia informar sobre o... pretendo informar sobre os requerimentos que a gente fez e ouvir uma participação do público. Então, pessoal, a partir da nossa audiência de hoje, a gente formulou alguns requerimentos juntamente com a nossa equipe técnica, sugestões das convidadas. Então, eu queria dar publicidade para vocês. a gente saber perguntar à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social informações sobre os motivos da não realização do repasse de recursos de R$ 100 mil no âmbito do plano plurianual de ação governamental de 2020 destinado à Casa de Referência da Mulher Tina Martins. requerer também informações para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a Secretaria do Estado de Governo pedir de providências para que sejam adquiridos veículos descaracterizados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Requerimento para a CEDES, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedindo providências para que envolvam esforço para o fortalecimento da Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres através do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania, Mulheres das Gerais. Pedir de providências também para que sejam adquiridos computadores para a Delegacia de Proteção da Mulher e desplanalização de recursos técnicos e financeiros para a criação dos planos municipais de enfrentamento à violência contra a mulher em Minas Gerais. Esse também vai ser enviado para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, porque a gente precisa saber se os municípios estão envolvidos na criação desses planos. então foram feitos a partir de sugestões do que a gente ouviu hoje. A Marli Coelho Januário ainda está aqui com a gente. Marli, você que veio aqui falar comigo durante o momento da confusão, aproveito para reiterar meu pedido de desculpas e te pedir para ir ali ao microfone, por favor, e fazer a sua contribuição. A Ana, nossa assessora, vai te ajudar. Boa tarde, deputada Lohaina, deputada Ana Paula, a todos que compõem a mesa. Agradecer por esse momento muito importante, é um momento quase que único na Assembleia Legislativa, cada vez mais mulheres ocupando esse espaço de poder que é tão necessário, e que nos coloca em posição de destaque. Lamentável tudo que aconteceu aqui, nós temos compromissos. E reiterar aqui quando a deputada Ana Paula chegou, falando da defesa das mulheres, ela colocou aqui independente de ideologia, de partido, está aqui para a defesa de todas as mulheres. Então, o deputado que chegou fazendo uso da palavra, quando ele coloca que está defendendo de esquerda ou de direita, ele não ouviu o que estava sendo dito aqui e acabou, por tomar a palavra sem ser concedido, para falar uma coisa que ele não estava aqui presente e acabou tomando o tempo da gente que tem tantos compromissos diários. Eu estou aqui, daqui a pouco, terminando a minha fala, até peço licença, porque eu tenho outros compromissos. Mas eu queria falar em relação às colocações da doutora Camila. Primeiro, parabenizar a todos que usaram o papel importante que tem na defesa das mulheres. Mas eu já estive aqui nessa casa conversando com a deputada Lohaina, com a deputada Ana Paula de Siqueira também, em relação à complexidade que é a violência que a mulher sofre. Eu sou protetora de animais, meu nome político é Marli da Causa Animal, e eu digo que nós, mulheres, protetoras, sofremos violência todos os dias em nossas vidas. Então, quando eu trouxe essa pauta aqui para a deputada Ana Paula, que até cogitou a possibilidade de uma audiência pública, e até mesmo levei isso para a deputada Lohaina, da necessidade de discutir essa pauta, porque nós sofremos diuturnamente, nós somos violentadas todos os dias pela Causa Animal. Inclusive, estou um pouco emocionada, porque eu acabei de receber uma foto de um animal que eu cuidava, que foi envenenado, enfim. Então, nós lutamos todos os dias para levantar e abrir os nossos WhatsApp, porque é o dia inteiro de desgraça, e nós não temos políticas públicas que nos ajudem a sair dessa situação. Tudo é muito complexo, eu trato desse assunto com muito ênfase, e eu vejo que toda vez que a gente fala de violência, esse assunto não está no contexto. Quando a doutora Camila traz que muitas mulheres não saem de suas casas porque têm seus filhos, muitas mulheres não saem porque têm seus animais. As protetoras não se relacionam porque ninguém aguenta se relacionar com a gente, a gente acumula animais em nossas casas, que não é legal nem para os animais, nem para a gente. A gente não tem amparo público. Eu já escutei, inclusive, de servidores do Executivo, eu estou vereadora da minha cidade, eu já escutei servidores quando eu levo essa demanda e essa pauta dizendo que eu não trabalho para você, eu trabalho para o município. Só que eu nunca levei demanda minha para eles resolverem, eu levo uma demanda que é do município, e sobretudo das mulheres. Mais de 90% de protetoras são mulheres. Nós estamos sofrendo todos os dias. então, assim, eu gostaria muito que quando falassem em defesa das mulheres, violência contra as mulheres, que também fosse pautada essa questão. Porque a sociedade insiste em cobrar de nós uma conta que a gente não deve. A gente sai de nossas casas, nós somos movidas à compaixão, assumimos todos os dias, todos os dias a gente assume compromisso e a gente vive também uma violência doméstica. Está aí a teoria do elo que comprova que a violência doméstica, muitas vezes, muitas vezes não, 99% das vezes, quando ela acontece, quando uma mulher sofre uma violência, quando uma criança é abusada, ali naquela casa está tendo um animal maltratado ou começou com maus tratos aos animais. Então, é importante dar ênfase a esse assunto. Eu tenho suplicado, eu sou protetora há nove anos, é meu primeiro mandato, tem dois anos e meio que eu falo todas as reuniões de câmara, eu falo da causa animal. Inclusive, colegas falam que eu só falo do mesmo assunto, me chamam até às vezes de despreparada. Trago com muito ênfase esse assunto porque ele é necessário, gente. Nós, mulheres, estamos sofrendo com isso, a sociedade inteira sofre, se a gente tiver políticas públicas que tratam desse assunto, vai ser menos mordedura, menos risco de zoonose, menos pessoas precisando de psiquiatra e ansiolítico, porque a gente, a maioria dos protetores toma antidepressivo ansiolítico. A gente precisa trabalhar com a punição, a gente tem aí hoje a lei sanção, que é a 14.064, de 2020, que prevê cadeia. Nós temos, para quem comete maus tratos, nós temos muita dificuldade, inclusive, de sermos atendidos em nossas demandas. quando alguém vem me parabenizar pelo trabalho que eu faço, hoje, às vezes, as pessoas até me interpretam mal, mas começa a faltar a paciência, porque o nosso trabalho não é bonito, não. Ele é árduo, ele é oneroso, ele é... nos causa ansiedade, nos causa depressão, e a gente está em busca de socorro. Esses dias, semana passada, semana atrasada, desculpa, nós fizemos uma conferência de manejo populacional de cães e gatos na nossa cidade, onde levamos palestrantes, tudo, e lá foi... eu fiz muita questão de enfatizar que aquele evento era um pedido de socorro. Estou aqui hoje, aproveitando essa pauta, para trazer isso aqui, também pedindo socorro. É necessário que a gente possa falar mais nesse assunto, enquanto no contexto da violência doméstica também. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos, deixar um cumprimento a todas as convidadas. Eu quero passar as considerações. Camila, pedir para fazer considerações com a palavra, por favor. Eu queria só fazer uma observação, primeiro, quanto à Marli. Como esse mundo é pequeno e como o trabalho que a gente faz, ele ressoa em várias esferas. Eu tenho uma cachorrinha deficiente adotada por um dos projetos que ela toca lá em Viçosa, que foi onde eu me formei, que é a Universidade Federal de Viçosa, e eu percebo também, eu poderia ter colocado isso nas observações, que, de fato, como você mesma disse, só para fazer coro no seu discurso, muitas das vezes a violência doméstica, a violência dentro de um lar, ela começa pelo animal de estimação. É a forma que aquele agressor, ele começa, no primeiro momento, a agredir aquela mulher. E, só mais uma segunda observação sobre a lamentável situação que aconteceu aqui, eu achei triste, mas de um simbolismo muito grande. Porque foi uma mesa composta só por mulheres para debater questões relacionadas às violências contra as mulheres. Nessa mesa foram colocadas pautas relacionadas à violência política. Nós fomos convidadas para estar aqui. Esse evento foi pensado, elaborado por nós. e, literalmente, a palavra foi tomada sem nenhum tipo de respeito e num tom que muitas das vezes é utilizado contra nós em vários outros ambientes, que é um tom alto, grosseiro, uma postura agressiva justamente para que haja essa coação. Então, eu queria fazer essa observação que é muito simbólico. No momento em que mulheres compõem unanimemente uma mesa, a gente ter tido o nosso direito de fala limitado por homens que chegam no grito. Era só essa observação que eu queria fazer. Novamente, minha solidariedade. Eu realmente não sei como é que vocês conseguem lidar com isso todos os dias. Muita luta, Camila. Muita luta. Agradecer à vereadora Marli, agradecer também à Camila e passar a palavra para a Maíra, que pediu para fazer uma consideração. Rapidamente, muito rapidamente pelo passar da hora, aproveitando que houve esse requerimento à secretaria, só queria deixar registrado aqui, a gente vai fazer a resposta por escrito, em relação a essa emenda da Tina Martins. Eu, particularmente, fui uma das pessoas que acompanhou muito de perto a execução desde 2021. Ela já está acreditada na conta da associação. A gente aguardou apenas a publicação da prorrogação, porque uma vez que ela foi paga, empenhada, na verdade, em 31 de dezembro de 2021, por causa de todas as outras várias emendas que a gente tem que executar, em 2022, a gente não pôde colocar, acreditar na conta da associação por causa de uma vedação eleitoral, que de 1º de janeiro a 31 de dezembro de ano eleitoral, a gente não pode repassar recurso, e aí, em 2023, a gente pegou como restos a pagar. E eu monitorei todo esse processo de dois anos pessoalmente, primeiro como analista de políticas para as mulheres, depois como coordenadora, sempre conversando com Pedrina, e agora já está na conta da associação. A gente fez a prorrogação de ofício do prazo, porque era um prazo de execução do recurso do projeto. Em 2021, agora prorrogou, iniciando do zero, do dia que caiu o recurso, para mais um ano de um ano que elas têm para executar o recurso, e agora a gente vai fazer uma reprogramação. Elas pediram uns ajustes de como elas vão usar o recurso. E aí é questão de poucos, poucas semanas, acredito que no máximo final, meados de setembro, no máximo tardar final de setembro, dependendo do processo ali de reprogramação, elas vão poder já começar a gastar esse recurso que já está na conta delas. e é um recurso para justamente a manutenção dos serviços da casa, e a CEDESI sempre se colocou à disposição integralmente desse auxílio, monitoramento, e agora a gente vai fazer também o monitoramento da execução desse recurso para auxiliar os serviços tão importantes da casa Timna Martins para o Estado inteiro. Obrigada. Obrigada, Maíra. Eu só queria deixar registrado, antes de passar a palavra para a deputada Beatriz, sobre como hoje a gente teve uma aula do que acontece com a misoginia no parlamento. Nós acabamos de aprovar um projeto sobre o enfrentamento à violência política de gênero aqui na casa e, em questão de minutos, chega aqui, durante a comissão, dois deputados cometendo violência política de gênero explicitamente. É importante dizer, gente, que toda a casa é solidária à deputada Chiara, que foi vítima de, aparentemente foi vítima, eu acredito nela, de ataques por parte de uma assessoria de uma parlamentar. Isso é inadmissível, isso não é aceitável e eu tenho certeza, não corrobora com a visão que essa parlamentar, cuja assessora falou o que falou com ela, pensa e a forma que essa parlamentar acredita que as coisas devem ser levadas. É uma parlamentar do diálogo e que, com certeza, já está articulando com a sua equipe uma forma de lidar com isso da melhor forma possível. A gente falou aqui no início da audiência, sim, sobre a emenda que foi protocolada, uma emenda que, eu reitero, foi protocolada pela extrema direita para descaracterizar o nosso projeto do enfrentamento à violência política de gênero aqui na casa, uma emenda que, se tivesse passado, faria com que o projeto perdesse corpo, perdesse alma, perdesse sentido, uma emenda que esvaziaria o projeto e muita lei, nenhuma lei. Se for para a gente aprovar um projeto de lei aqui na casa que perde todo o seu sentido, é melhor que ele não seja aprovado. É melhor que ele não se torne lei para que a gente possa sair bradando e dizendo que a gente aprovou um projeto que dispõe sobre violência política de gênero, mas que, no fim das contas, perde os seus aspectos principais, é melhor que não se aprove. Por entender isso, a gente articulou, a gente negociou, a gente estudou, muito especialmente as deputadas que estavam presentes na Comissão da Mulher ontem, deputada Macaé, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz, deputada Leninha, eu participei do processo. Todas as deputadas que se articularam no nosso campo e também dialogaram com deputadas mais à direita para que a gente conseguisse chegar a um texto que fosse plausível e favorável para a pauta que a gente defende. Importante dizer que, inclusive, parlamentares mais à direita compraram a briga, cito aqui a deputada Leportella, estiveram ao nosso lado e fizeram com que a gente conseguisse aprovar um texto que falava, de fato, sobre o enfrentamento à violência política de gênero. A tentativa de nos calar é permanente, ela é consistente. E aí a pessoa se aproveita de um tom de voz mais alto. Eu cheguei a achar que o nosso técnico de som não tinha desligado o microfone do deputado, de tão alto que ele estava falando, mas o nosso técnico de som já tinha atendido o meu pedido e já tinha desligado o microfone. Mas usar o grito, usar a imposição física, tudo isso é estratégia que os homens utilizam quando querem ser violentos contra todas nós. Então, graças a Deus e ainda bem, nós tivemos o apoio. Eu agradeço a assessoria da comissão, a minha assessoria também, que nos orientou dentro do regimento sobre o que eu poderia fazer da melhor forma possível para impedir essa bagunça. Agradecer também aqui a deputada Ana Paula e a deputada Beatriz. A deputada Ana Paula já estava aqui, como a vereadora falou muito bem, ela estava, inclusive, fazendo uma fala de solidariedade, fazendo uma fala de solidariedade ao que a deputada Chiara disse, e aí chega um deputado completamente desconhecendo o que estava sendo dito e dizendo que a esquerda é hipócrita e tudo mais. Agradecer também a deputada Beatriz, que quando eu mandei no grupo o que estava acontecendo, imediatamente chegou aqui na comissão para poder dar esse reforço importante com a experiência de quem já preside comissão por sua segunda legislatura e já passou por enfrentamentos muito sérios aqui na casa, em que ela foi vaiada, em que ela foi desrespeitada e se manteve firme e forte de pé na defesa das pautas que o povo mineiro escolheu que valiam a pena estar representadas aqui na casa quando votou na gente. Então, a gente teve aqui hoje um exemplo, uma aula do que é a violência política de gênero em questão de minutos após a gente aprovar um projeto que falava justamente sobre isso. É o calha-boca lá de trás do telêmaco para a mãe dele, que eu falei no início da nossa conversa, tentando acontecer aqui, mas não vai acontecer aqui. O mesmo mandato que eles conquistaram nas urnas, nós conquistamos, a mesma representatividade de grupos diferentes, mas representatividade nós temos e se a gente pode esperar o nosso momento de fala, ainda mais quando depende da boa vontade dos parlamentares homens, aí que a gente tem que esperar mesmo, eles também podem esperar e a gente percebeu que eles não achavam que estar aqui e ouvir o final da nossa discussão valia a pena para poder fazer a fala ao final. Eles queriam chegar, falar na hora que eles queriam, pelo tempo que eles queriam, de um conteúdo que eles queriam, que não era o conteúdo que a gente estava tratando, ignorando e desrespeitando nossas convidadas, que eu já estou constrangida pelo tempo de espera, pelo tempo de atraso, reitero meu pedido de desculpas por isso, numa audiência tão especial, numa audiência tão importante, numa audiência que o governo, através da Maíra, trouxe até boas notícias para a gente. E a gente sabe que ter oportunidades assim aqui na casa são fundamentais para que a gente faça esse processo constante de cobrança sobre as ações do governo, sobre as ações das secretarias, sobre a entrega de resultado, que no frigir dos ovos é para isso que o governo existe, para entregar serviço público para a população. Então, tentam atrapalhar, mas não conseguem, não de forma permanente, atrapalharam pontualmente, mas a grandeza das nossas convidadas, que se dispuseram a retornar, mesmo depois desse desrespeito, impossibilitou que eles conseguissem atrapalhar a gente. Nossa discussão foi louvável, foi importante, saímos daqui com encaminhamentos importantes para Minas Gerais, para as nossas mulheres, e eu tenho certeza que o que aconteceu aqui hoje vai repercutir, vai reverberar, como essa aula de violência política de gênero que os deputados deram para a gente hoje. Então, eu passo a palavra para a deputada Beatriz, companheira de bloco, companheira de luta e presidenta da comissão de educação dessa casa. Bem, Jair, boa tarde. Então, eu queria primeiro cumprimentar a deputada Lujana, que preside os trabalhos dessa audiência, cumprimentar e parabenizá-la, porque exatamente, uma convidada nos disse, a Camila nos disse, quando a gente organiza uma audiência, convoca uma audiência, além do requerimento que é aprovado, além do agendamento, existe todo um processo de construção, de conteúdo, de convidadas, as pessoas se preparam, se organizam, porque a audiência pública é, na minha avaliação, uma das melhores formas de participação direta das pessoas no parlamento. É transparente, está sempre em um dos canais da Assembleia Legislativa, as pessoas podem saber em tempo real o que está sendo feito, quem está falando, quem está propondo. Eu acho que esse é um processo que fortalece a democracia. A porta está aberta, as pessoas podem participar, trazem seus posicionamentos, as convidadas, convidados em geral, são pessoas que não são os parlamentares, então, é a sociedade do lugar que ela está trazendo, sociedade, governo, trazendo suas contribuições. Então, eu quero parabenizá-la, porque hoje é dia 31 de agosto, a gente viveu aí um mês de ações, de atividades do agosto de LAS. É fundamental o debate, a definição de datas, de meses, de períodos, elas são importantes para que a gente chegue até onde a gente precisa chegar cada vez mais, que é exatamente construir, cobrar, construir redes e políticas públicas de proteção às mulheres, de enfrentamento à violência. As mulheres que sofrem violência precisam, cada vez mais, ser encorajadas a romper o ciclo de violência. não é uma tarefa fácil, ninguém está nesse ciclo de violência por opção. É preciso toda uma dinâmica da sociedade para dar condições a essa mulher, para romper o ciclo de violência, o ciclo de um relacionamento abusivo. Então, quando se faz debates como esse, a gente está chegando em alguém que vai se sentir fortalecido pela fala de tantas mulheres, de diferentes lugares, a romper esse ciclo, a entender que ela não está sozinha, a entender as dificuldades que são, a entender a importância da luta para o orçamento público, para políticas que dêem conta de criar toda essa dinâmica, os diversos lugares da violência, lugares, inclusive, que as mulheres se sentem muito sozinhas, muito invisibilizadas, e uma audiência tem essa função de tirar essa invisibilidade. E nos dar voz. Tem que ter algum lugar que a gente possa falar por nós mesmas, o deputado, a deputada, não tem poder absoluto. O deputado não substitui a gente, é uma representação. Mas o fato de você estar representada por uma deputada não te tira o direito de vir ao parlamento falar por você mesmo, e dizer, e cobrar, e elogiar, e trazer novas proposições. Como é que a gente apresenta proposições de lei? Como é que a gente não tira da mágica? Nós tiramos de processos como o dessa audiência, daquilo que precisa ser feito, daquilo que está incompleto. Então, ao cumprimentar a deputada, e parabenizá-la pela excelência que foi a presidência dos trabalhos, quero cumprimentar cada convidada desta audiência. Eu quero pedir desculpas pelo momento que vocês viveram. Esse não é o comportamento majoritário da Assembleia Legislativa, é um comportamento minoritário, de pouquíssimos, pouquíssimos, que não compreendem o lugar do respeito, que, quando vocês estão aqui, vocês são convidadas, não é da deputada Lohana, vocês são convidadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para uma atividade institucional da casa. Então, eu quero também pedir desculpas pelo momento que vocês viram e viveram, pelos gritos, que é, de fato, comum aqui na Assembleia. primeiro eles tentam falar por nós, depois eles tentam dar ordem para dizer o que a gente tem que falar, o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer. Eles tentam interpretar as nossas falas. Eu vivi isso essa semana, eu acabei, fiz uma intervenção fazendo um encaminhamento de votação, quiseram explicar a minha fala ou quiseram explicar a fala de outra pessoa. Você não precisa, não precisa, eu não preciso ser complementada, eu não preciso ser explicada, nós já somos completas. Mas isso expressa um dos grandes medos do projeto de lei sobre violência política de gênero que foi votado hoje. Lá tem, em um dos artigos, incisos, estava lá agressões físicas, verbais e psicológicas. E eles não aceitavam as palavras verbais e psicológicas. Eu entendo por quê. Eu entendo por quê. Mas eu quero explicar para vocês por que a comissão foi alvo dessa violência com a presença de vocês aqui. Porque hoje foi um dia muito vitorioso para nós, mulheres. Vitorioso porque nós conseguimos, depois de três deputadas estaduais, recentemente, ameaçadas de morte, além de uma deputada estadual que já anda com a escolta há mais de um ano e meio, e de outras realidades, de outras ameaças que outras deputadas estão vivendo, mas essas últimas, ameaças de tortura, estupro e morte, depois desse processo que nós estamos vivendo, nós conseguimos votar o projeto de enfrentamento à violência política de gênero em primeiro turno e em segundo turno. O projeto que estava sendo obstruído, obstruído para quem está nos acompanhando, é quando você tenta impedir que aquele projeto seja votado. O projeto estava sendo obstruído desde março, era para a gente ter votado o projeto em março, mas ele foi obstruído exatamente por um grupo minoritário. E aí, ao votarmos em segundo turno hoje, a Assembleia dá uma resposta à sociedade que não tolera violência política de gênero. Mas, como esse grupo minoritário, que é bem minoritário, não merece nem que a gente fale sobre ele, sabe? Eu acho que, às vezes, a indiferença e demonstrar o quanto são insignificantes é a melhor resposta. Mas eu quero explicar o processo didaticamente agora, por isso que eu estou falando deles. Como nós votamos esse projeto e não haveria força para impedir a votação, qual foi a tática? Descaracterizá-lo. Acrescentar questões ou retirar questões descaracterizando a essência do projeto. E, nessas duas tentativas no plenário hoje, esse grupo foi derrotado. Então, a frustração da derrota... Eu sou derrotada muitas vezes aqui na casa. Muitas vezes. Eu faço pautas que são difíceis de enfrentamento ao governo do Estado, pautas da educação pública. Eu sou derrotada. Sou derrotada muitas vezes. Vou fazer algo. Eu vou melhorar para a próxima vez. É o que eu sempre penso. Melhorar as condições, melhorar a pressão. Vou melhorar no processo. Mas, ao ser derrotado, esse grupo minoritário não aceitou a derrota. E foi o que tentaram fazer aqui. E foi o que tentaram, na minha opinião, num grave oportunismo, pegar carona na violência que uma deputada sofreu para tentar deturpar o debate. Tentando colocar direita e esquerda. O que nós claramente demonstramos que é falso. Quando a deputada foi ao microfone no plenário denunciar o que estava vivendo, eu estava ao lado dela. Estávamos duas deputadas de partidos muito diferentes. Eu estava ao lado da deputada que era quando ela foi denunciar aquilo que havia sofrido. Eu encontrei com ela dentro do plenário, enquanto tinha acabado de acontecer e ela já estava ali falando a respeito. Eu disse a ela, você deve fazer os procedimentos. nenhuma parlamentar pode sofrer nenhuma violência. Mas aí eles tentam deturpar, tentam virar a chave, tentando essa falsa polarização que não existe. Tanto é que o plenário foi encerrado quando o nosso líder de bloco prestava, em nome de todos nós, 20 parlamentares, a nossa solidariedade à deputada. E acabou ter uma entrevista logo após em que a deputada, em que essa assessora estaria ligada ao gabinete dela, pediu desculpas e disse que não é o comportamento dela e não é o comportamento da deputada. Ou seja, as pessoas diretamente envolvidas, elas se encontraram e vão ser tomadas as providências necessárias. Porque não é possível, não se tolera nenhuma violência. Mas aí tentou-se, de forma oportunista, pegar uma carona numa situação que precisa ser enfrentada enquanto casa para despejar a frustração da derrota por não terem conseguido descaracterizar o projeto de lei como foi votado. Então, o nosso objetivo é celebrar o dia de hoje. Todas nós, mulheres, saímos fortalecidas desse dia com a aprovação em segundo turno deste projeto de lei. E mais fortalecida quando a discussão, por exemplo, sobre raça não foi retirada do projeto, porque era preciso identificar essas questões. E foi uma das tentativas de se tirar, como se... Eu já ouvi aqui na Assembleia também questões de... No futebol brasileiro não tem racismo. Escutei isso outro dia. Então, quando você vê uma tentativa de se retirar um recorte racial de um projeto de lei sobre violência política de gênero, que foi a tentativa frustrada e derrotada, aí você entende um pouco mais essa disputa que ela é estratégica, a divisão de sociedades. Então, o dia é para celebrar. Parabéns à deputada por ter finalizado o Agosto Lilás com essa belíssima audiência, com essa bancada aqui de mulheres fenomenais e das que estão aqui, das que estiveram aqui. É a melhor forma de nós finalizarmos esse Agosto Lilás. E aos derrotados, que bom que eles foram derrotados. A sociedade mineira saiu vitoriosa com a votação em segundo turno de um importante projeto de lei que vai nos dar melhores condições de enfrentar a violência política de gênero. Que bom que eles foram derrotados. E a deputada Chiara, eu já falei e vou repetir, a nossa solidariedade. Eu estava ao lado dela quando ela fez a denúncia da violência que sofreu. Então, é isso. Aos derrotados, que bom. Vocês foram derrotados e a sociedade mineira, as mulheres saíram fortalecidas e, portanto, a sociedade mineira, hoje é um dia em que elas estão muito fortalecidas. Sigamos cada vez mais fortalecidas, porque o fato de nós, finalizo, deputada, depois de termos sofrido tantas ameaças, estarmos aqui plenas de corpo e alma e coração. No nosso trabalho parlamentar, é um recado a todos que nos agridem, a todos que gritam, a todos que mandam ameaças. Nós chegamos para ficar. Nós não seremos expulsas desse lugar. E nós seremos cada vez mais mulheres nos parlamentos. É esse o recado. nós viemos para ficar e cada vez em maior número. Sigamos e vivam as mulheres. Vivam nosso agosto de mês. Obrigada, deputada Beatriz. Então, cumprindo a finalidade da nossa audiência pública, pessoal, agradeço novamente a todas as convidadas que participaram. Agradeço ao público que ficou até agora. E cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos e boa tarde. Boa tarde. Gente, vou sair correndo e nem é.